Fique ligado, anuncie no rádio. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. É cooperando que a gente cresce, é somando forças que tudo acontece. Pra uma vida financeira diferente, vem multiplicar, vem crescer com a gente. Vem cooperar, realizar, se cobre Maxi Crédito, aqui é o seu lugar. Vem cooperar, realizar, se cobre Maxi Crédito. Se cobre Maxi Crédito, uma vida financeira diferente. Faça parte. Precisa de energia e disposição? A Bebidas Leão tem a solução. Storm Energy Drink, para academia, trabalho ou balada, aproveite cada momento. Storm Energy Drink, fone 333-0303. Lab Laboratório Becauser e Barros. Profissionais qualificados, equipamentos e estrutura de última geração. Equipe preparada para lhe entregar o resultado mais preciso pra você. Rua Pará, número 50, na Itopava Seca. Telefone 3339-7682. Massa super forte, pronta para o uso. Fácil aplicação, secagem em 8 horas e sem desperdício. É limpeza na obra. Massa super forte, a campeã em resistência. Ligue 4799692-2468. Serviconte Contabilidade. Sua empresa merece profissionais altamente gabaritados para gerir suas finanças empresariais. Contabilidade e consultoria empresarial, tributária e custos. Equipe pronta para lhe atender e tirar suas dúvidas contábeis e tributárias. Serviconte Contabilidade. CRC SC 021072. Rua Luiz Fagundes 245. Salas 7 e 8. Edifício Long Beach, Praia Cumprida, São José. Fone 3066-7474. CMP Esportes. A emoção está no ar. A rede vai balançar. E o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações ao amigo, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. Vá pra no clima, pra viver com você, esse belice do show. É jornada esportiva, no seu rádio com força total. É jornada esportiva, mostrando o agarra do nosso futebol. Olê, 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 olê. Jornada esportiva pra você. Olê, 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 olê. Jornada esportiva pra você. Olê, 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 olê. Jornada esportiva pra você. Olê, 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 olê. Jornada esportiva pra você. Em Brusque, 18 horas 26 minutos, estádio Augusto Bauer O esporte que faz alegria do povo Não é um fanatismo, mas é uma paixão, uma paixão muito grande É a coisa mais importante na minha vida É amor, é emoção A paixão mundial pela bola faz o futebol ideal de vida Na minha carreira, graças a Deus, fui muito vitorioso Ganhei 14 títulos estaduais Tudo que eu tenho, eu devo ao futebol Um jogo de futebol tem o poder de eternizar um jogador E esse gol ficou marcado, né? Esse gol do título, né? O gol do título do bicampeonato O sentimento pelo futebol é como uma paixão Gosto muito do futebol, estou apaixonado por futebol O futebol mexe com a torcida Futebol é vida e viver com ele é melhor ainda Perdi até emprego para não perder jogo Uma bola balançando a rede, empala uma paixão Peguei outra bola, calibrou, levantou o nariz A partir de agora, a equipe esportiva da Rádio CM vai mexer com a sua emoção Rádio CM, presença garantida no esporte Futebol na Rádio CM e o esporte em geral é com muita qualidade e dedicação Aqui na Rádio CM, o esporte também é paixão Faz parte da vida da gente, é como se fosse um membro da família, assim Como se fosse um irmão Prepare-se para a emoção Começa agora, Jornada Esportiva na Rádio CM O CM Esportes está aqui no estádio Augusto Bauer Para acompanhar a saga desse time de Santa Catarina nesta competição No www.radiocmsportes.com Na internet, no canal internacional No aplicativo CM No Rádios Net No Facebook A sua disposição A partir de agora, tem emoção no seu rádio A partir de agora Eu, você, o rádio Levando acima de tudo Esta emoção Emoção da bola Emoção da Copa do Brasil O Brusque O Grêmio Esportivo Brasil Está na hora de fazer uma verdadeira festa No seu rádio Olê, 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 olá É todo o Aldo Pereira Na Rádio completa Aqui estou Nesse pique, nessa alegria Na adrenalina do futebol Que mexe com você, torcedor Abraçando você onde quer que você esteja Obrigado pelo carinho Muito obrigado pela sua audiência As vozes privilegiadas da CM Esportes E também conosco A Rádio Futebol Interior Trazendo para você os nossos patrocinadores Serviconte Web Contabilidade Acesse www.serviconte.clt.br E conheça nossos produtos Garupa sua mobilidade Nossa paixão Massa super forte Pronta para uso Fácil aplicação Informações no 4799992-2468 Majestic Café O melhor café O chocolate quente suíço Majestic Café Fica ali anexo ao supermercado Coque de Itajaí Sociedade Esportiva Floresta Há mais de 70 anos Formando craques O verdão de Pomerode Auto Lava Car No Jardim Atlântico Em Florianópolis Seu carro bem cuidado Leve e traz No 48 9880 600 Energetico Storm Tropical Sabor da fruta No seu paladar Bebidas Leão 16 Da cidade de Indaiau Telefone 3333-0303 Estamos chegando Para contar as coisas Da Copa do Brasil Abraçando você Você que está no seu carro No bluetooth do seu carro Você na internet Você que nos acompanha No seu smartphone No seu iPhone Sinta-se em casa Porque eu estou chegando Para fazer uma verdadeira festa No seu rádio Aqui estou Para trazer as informações Para você a partir de agora Vamos juntos Falando de Brusque Falando de Grêmio Esportivo Brasil Vamos trazer manchetes Vamos saber Como vem este Brusque Como vem esse Grêmio Esportivo Brasil As manchetes A partir de agora No microfone Da CM Sport Abraçando você Torcedor Que já está ligado Acompanhando tudo Por aqui Sinta-se em casa Estamos chegando Para que você tenha Acima de tudo Qualidade No seu rádio Esta É a sua rádio CM Esporte CM Esporte Alô Alô Internacional Douglas Atchson Como é a manchete Desse quadricolor Como é a manchete Desse Brusque Boa noite Douglas Boa noite Boa noite Clodoaldo Boa noite E aos ouvintes Da Rádio CM Esportes Um prazer enorme Está fazendo parte Da equipe esportiva Da Rádio CM Para esse grande jogo Que daqui a pouquinho Vai começar Às sete horas da noite Valendo Vaga para a quarta fase Da Copa do Brasil Manchete inicial Do Bruscão É a recuperação Dos atletas Zé Carlos E Everton Alemão Confirmados Para o jogo Daqui a pouquinho Aqui no Augusto Bauer Confirmação E recuperação Dos atletas Que estavam No DM Para Massa Superforte Pronta para uso Fácil Aplicação Massa Superforte Pronto para uso Fácil Aplicação Informações Com meu amigo Obedon Barney 47996 Dois Nove Nove Meia Nove Dois Dois Quatro Meia Oito Não confunda O telefone Narrador 47996 Nove Dois Quatro Meia Oito Massa Superforte Pronta para uso Fácil Aplicação Alô Obedon Barney Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Qual é A manchete do Grêmio Esportivo Brasil Internacional Douglas Ericsson Falando do Brasil De pelotas Buscando a recuperação Na competição Afinal de contas Perdeu o jogo de ida Pelo placar De um a zero É a confirmação Dos artilheiros Na equipe titular O Gabriel Poveda E o GG Os artilheiros Da equipe Esperanças de gol Do técnico Emerson Maria Na partida daqui a pouquinho Às sete horas da noite É a esperança De pelo menos Um golzinho Para levar O jogo Para os penais Informação Para auto Lava-cara No Jardim Atlântico Em Florianópolis Seu carro Tem cuidado Você pode participar Pelo seu carinho Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua audiência Torcedor do meu Brasil Juntos Vamos trazer a emoção Da bola Quando o Aldo Pereira Sou eu Torcedor Vamos escalar o Brusque Vamos escalar também O Grêmio Esportivo Brasil Aumente o volume Do seu rádio Vem aí O Quadricolor A equipe do técnico Gerson Testone Vem escalada Da seguinte maneira Informação Para a Majestique Café em Itajaí Na praça Da alimentação De alimentação Do supermercado Coque O bruscão Que tem a confirmação Do um Zé Carlos Zé Carlos Número um Dois João Carlos João Carlos No lado direito Dois Na dupla de zaga Começando com Jansson Três Everton Alemão Recuperado Quatro No lado esquerdo Número seis Para Ayrton Abrindo a meia cancha Da equipe do bruscão Para Rodolfo Potiguar Número cinco Zé Matheus Número oito E Alexandro Número sete Um dos artilheiros Da competição Da Copa do Brasil Reizinho Dez Tiago Alagoano Nove para Giovanni Itinga Fazendo a estreia dele Pelo bruscão O Itinga E número onze É o Marco Antônio Para aplicativo Garupa Sua mobilidade Nossa paixão O repeteco Do bruscão Do técnico Gerson Testone Com Zé Carlos João Carlos E Anson Everton Alemão Ayrton Rodolfo Zé Matheus Zé Matheus Alexandro Tiago Alagoano Giovanni Tinga E Marco Antônio Este é o som Da sua rádio Você me trazendo A escalação Para você A escalação Do brusc Que vem aí agora O Brasil O Brasil de Pelotas A equipe gaúcha Buscando a recuperação Aqui em solo catarinense E escalado Com o técnico Emerson Maria Trazendo a escalação Em nome de Associação Esportiva Floresta De Pomoerode Há mais de 70 anos Formando craques 1, Rafael Martins 2, Rodrigo Ferreira Dupla de zaga Com Leandro Camilo Capitão Número 3 Everton Número 4 No lado esquerdo Matheus Mendes Número 6 5, Souza 8, Bruno Matias 7, Danilo Gomes 10, Gegê E o artilheiro 9 Gabriel Poveda E o número 11 Bruno Santos Informação Para Alto Lavacar No Jardim Atlântico Em Florianópolis O Brasil De Pelotas Escalado Com Rafael Martins Rodrigo Ferreira Leandro Camilo Everton Matheus Mendes Souza Bruno Matias Danilo Gomes Gegê Gabriel Poveda E Bruno Santos Está aí a escalação Para você do Grêmio Esportivo Brasil Abraçando você Torcedor ligado conosco A bola rola A partir das 7 da noite Sociedade Esportiva Floresta Há mais de 70 anos Formando craques O Verdão de Pomerode Alô Presidente Ivo Bremer Aquele abraço Obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência No sonsaço Da sua rádio CM Vamos saber Quem Apita o jogo No apito de hoje E na responsa O experiente Wagner Huey Que vem Da Paraíba Para apitar novamente Aqui em Brusque Assistente número 1 Roberto da Silva Santos Assistente número 2 Kilden Moraes O quarto árbitro Aqui de Santa Catarina O Célio Amorim Boa árbitragem ao quarteto Na noite de hoje Aqui pela Copa do Brasil Está aí o nosso Douglas Atchison Trazendo para você A definição da arbitragem Gosto também do Wagner Huey É bom árbitro E vai ter a convenção De conduzir o jogo Entre Brusque e Grêmio Esportivo Brasil O Brusque no seu trabalho De aquecimento Grêmio Esportivo Brasil Da mesma forma Internacional Douglas Atchison As duas equipes fazendo o trabalho De aquecimento Já dando uma ideia De que fardamento De que Enfim Que cores estarão usando As equipes O Brusque A princípio vai vir Nas suas cores Branca Com meia e calção Branco E também na sua camisa branca E a equipe Do Brasil de Pelotas Já vem claro No seu uniforme Rubro negro Daqui a pouquinho As duas equipes Já devem descer Para o vestiário Para aquele momento Da reza Aquele momento Da fé final Da oração E da concentração Que daqui a pouquinho Sobem ao gramado Do Augusto Bauer Para saber A CBF vai depositar Essa TED de 2 milhões Na conta do Brusque Ou do Brasil de Pelotas Essa resposta meu amigo Só depois das 9 da noite Com o término Desta jornada esportiva E desse jogão Mas é muita grana Que vai ajudar Quem passar de fase caixa É caixa Ludoaldo Pereira Opa Tô por aqui Pra falar de Futebol Copa do Brasil Terceira fase São 18 horas 18 horas Mais 40 minutos A hora certa Do Brasil A partir das 7 horas A bola vai rolar A Rádio CM Esportes Conosco hoje A Rádio Futebol Interior Aquele abraço Pra toda a galera De São Paulo Você no nosso Facebook Flávio Alves Adilson Roberto Stank Tadeu Barbosa Yuri Brenda Mauri José Reiter Ou Reiter Como quem não Pode mandar sua mensagem Pode mandar seu áudio Também no nosso WhatsApp 48991628689 Não pegou Vou repetir Não pegou Vou repetir 48991628689 É você participando Interagindo Mandando o seu alô Tem gente mandando alô Boa noite Meu amigo Caixa O Berdan Da massa super forte Acompanhando aqui O Bruscão E o Brasil de Pelotas Bruscão na cabeça hoje Não tem pra ninguém Valeu Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Um abraço Pro Fabiano Appel Mandou áudio Aqui o ex-goleiro do Brusque Aqui é o Fabiano Appel Ex-goleiro profissional De futebol Também tô na CM Esportes Acompanhando o Bruscão Vambora Bruscão Pra cima deles Valeu meu ídolo Obrigado pelo carinho Grande, grande, grande Fabiano Appel Acompanhando também Aqui o sonsaço Da sua rádio CM Você pode também Se juntar a esse povo Mandando o seu alô No 48991628689 Mande o seu recado Participe Interaja Uma corrente positiva Pra você interagir E pra você participar Aqui na nossa programação Juntos Vamos acompanhar Este Brusque Grêmio Expositivo Brasil E o Giovanni Tinga E o Giovanni Tinga Está fazendo aí A sua estreia no Brusque Vem ou internacional E também só informação Já a equipe do Bruscão E do Brasil de Pelotas As duas descendo neste momento Para o vestiário Falando sobre o Giovanni Tinga Com a lesão do Edu Gol Do Edu que inclusive Passou aí por cirurgia Esta semana Boa recuperação Ao artilheiro Edu A responsabilidade ficou Pro jogo de hoje Para o Itinga Jogador que vem se destacando Na temporada 2020 Fez um belo campanato catarinense Pelo Juventus de Jaraguá do Sul E entra como essa alternativa Na frente do ataque do Brusque Vem como uma esperança de gols Sabendo que não é muito a dele Né Caixa Com a referência lá na frente É um jogador mais de mobilidade Mas que tem muita qualidade E vai acrescentar demais A essa equipe do Brusque Certamente vai E o Johnny Que é o substituto ao natural Do jogador do Edu na frente Ele não pode jogar hoje Porque ele já atuou Por outra equipe Na Copa do Brasil Por esse motivo então Ele, o Jefferson Renan E outros jogadores Que foram contratados recentemente Não podem estrear Na equipe do Brusque Na noite de hoje No jogo contra o Brasil De pelota Serviconte Web Contabilidade Nós cuidamos da sua empresa Com carinho Um abraço para o meu amigo Serjão Lá da pré-cumprida Da Serviconte Web Contabilidade A sua empresa precisa De profissional gabaritado Tem mais ouvinte aqui Fala meu amigo Clodoaldo Caixa Estamos ligados aqui Na CM Sports Daqui a pouquinho Tem o jogo do Bruscão Vamos torcer muito Para o Bruscão Bruscão e Vascão Na próxima fase É isso aí Valeu presidente Harmonismo e textonismo Dominando o futebol brasileiro Boa Abraço Abraço querido Presidente Ivo Bremer Lá da Sociedade Esportiva Floresta Há mais de 70 anos Formando craques Pessoal lá do grupo Vasco Vale Raiz Torcendo para que o Brusc Passe e quem sabe O sorteio amanhã O sorteio da quarta fase É amanhã internacional Exato Amanhã vamos ter a definição Lembrando que restam duas vagas Para essa quarta fase Vai sair aqui do jogo Entre Brusc e Brasil de Pelotas A equipe do Brusc tem a vantagem Ganhou fora de casa Pelo placar de 1 a 0 E às 9h30 da noite Tem outro jogo Que define então A última vaga O São José Onde você esteve com um frio desgraçado Lá no Rio Grande do Sul Na última semana Recebendo a equipe Do Atlético Goianense O Atlético Goianense Venceu a primeira Pelo placar De 2 a 0 Se você quiser também Já podemos estar passando Depois Quem está Nesta quarta fase Afinal de contas Dessa quarta fase Vai sobrar 10 equipes Que aí sobram 5 Que depois se juntam A outras equipes Por exemplo Que passaram Que estão na Copa Libertadores E aí sim Disputam as oitavas De final Da Copa do Brasil 2020 Alto Lava Car No Jardim Atlântico Em Florianópolis Seu carro Bem cuidado Um abraço para o Renatão Lá da Alto Lava Car Proprietário da Alto Lava Car No Jardim Atlântico Em Florianópolis Seu carro Bem cuidado Sistema de leva e traz 489880160 6010 E falando em Renatão Renatão é torcedor roxo Do Figueirense E o Figueirense anunciou Seu novo técnico Elano Elano é o novo técnico Do Figueirense Para a sequência Aí da temporada E principalmente Do Campeonato Brasileiro Da Série B Quem já passou Para a quarta fase Da Copa do Brasil Douglas Atkinson Vamos lá Com os classificados Nessa fase Que estarão aí Disputando a quarta fase E restando então Apenas as duas vagas Na noite de hoje O Juventude passou Do América Do Rio Grande Do Norte O Botafogo Passou pelo Paraná Vai ter também O CRB Que eliminou O Cruzeiro O Fluminense Que eliminou O Figueirense O Ceará Que eliminou Vitória A Ponte Preta Que eliminou Afogados O Vascão Que eliminou O Goiás Os Pênaltis Da Copa do Brasil Para a equipe Que o Doutor O Inicialmente Dois 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 E Vinte Vive um Bom O Fluminense que tem novidades. E bastante novidades, né? Muitas novidades. Trouxe um caminhão de reforços, né? E um novo treinador, né? Que é o Emerson Maria, treinador conhecido aqui no futebol catarinense brasileiro também. Você que esteve lá no jogo, na vitória, no jogo de ida, pelo placar de um a zero, daquele jogo mudou muita coisa. O técnico era o Gustavo Papa, né? Hoje é o Emerson Maria. Também tem novidades que é a estreia do Danilo Gomes, o atacante que veio do São Paulo. O Rodrigo Ferreira, lateral do Marcelo Dias, o lateral direito está emprestado. E é titular, né? Titular, vai jogar também como o Danilo Gomes também vai jogar. O outro jogador conhecido é o Dela Torre, né? O atacante Dela Torre. Esse é rodado, né? Esse é rodado. Jogador muito rodado, o Dela Torre, número 19, e está no banco de reserva. Essa é a opção para o Emerson Maria. Tem um destaque, uma curiosidade para as pessoas talvez que não conhecem os atletas ou não sabem toda a história dos atletas da equipe do Brasil de Pelotas, o jogador número 18, o atacante Luiz Henrique. E joga muito esse Luiz Henrique, hein? É um jogador que veio da base do Internacional, está na equipe do Grêmio Esportivo Brasil, e ele é natural aqui de Tijucas. É vizinho, né? É vizinho. É vizinho. Ele que é cria do Feras, a academia de futebol em Tijucas. Abraço ao Fernando e todo o pessoal lá do Feras, conhecido também aqui na região. E ele é cria aqui da região, jogou na base do Internacional e está aí com o Grêmio Esportivo Brasil. E é uma das esperanças, Caixa, para a equipe de hoje também no Banco de Reserva. Falando sobre a campanha do Grêmio Esportivo Brasil, neste momento, no ano de 2020, nós falávamos que não é boa. E realmente não é boa. Os números mostram isso. A equipe, que tem um aproveitamento no ano de 35,29%, foram sete derrotas, quatro vitórias e seis empates ao longo da temporada de 2020, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. O Poveda, o Gabriel Poveda, é o artilheiro com três gols, junto com o Gegê, que está com dois gols. Mas desde a retomada do futebol em meio a essa pandemia, o Grêmio Esportivo Brasil não faz uma boa campanha e vende resultados negativos. Inclusive, está balançando no cargo o técnico Emerson Maria. Não sei não se com o possível tropeço hoje e uma sequência ruim na Série B, como está acontecendo, ele é sustentado na função de treinador do Brasil de pelotas para a massa super forte, pronta para uso, fácil aplicação. As dezoito horas e cinquenta minutos, o hino nacional brasileiro sendo executado nesse momento aqui no estádio Augusto Pauwer. Bom, todo o protocolo sendo seguido de forma rígida, né? Agora o hino do estado de Santa Catarina, mas os dois times estão no vestiário. Ninguém está aqui no campo, né? Não, não, não. Está sendo executado neste momento, então, o hino do estado de Santa Catarina, mas as duas equipes estão no vestiário, inclusive o quarteto de arbitragem. O quarteto subiu ainda para este momento aqui no gramado do Augusto Pauwer. Sabendo um pouquinho também da equipe do Brusque, umas curiosidades, Caixa. Quais? Sobre artilharia na Copa do Brasil. A briga está boa, né? A briga está boa, a briga está boa. O Nenê disparou com aqueles três gols contra a equipe do Figueirense, né? Acabou fazendo aí a liderança na artilharia neste momento com seis gols. O Nenê do Fluminense, o Léo Gamalho, que também fez gol contra o Cruzeiro, está na vice-liderança com cinco gols. E olha só quem está lá no pódio, com três gols. O Reizinho, o Thiago Alagoano. Três gols na competição Thiago Alagoano, junto com o Rodolfo, atacante do América Mineiro. Está aí a informação do nosso Douglas Atson. Quando nesse momento está pintando o quarteto de arbitragem, Sélio Amorim é o quarto árbitro, vai pintar o Brusque, vai pintar também a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, no som gostoso para você, da sua. A bola rola às sete da noite, você acompanha no Facebook da Rádio Semi, no canal internacional com a Rádio Futebol Interior, no www.radiosemesportes.com, também no aplicativo da Rádio Semi. Estamos também no Rádio Semi. Você vai sintonizando, você vai vivenciando, você pode levar aí no Bluetooth do seu carro a programação da Rádio Semi. Está pintando o Grêmio Esportivo Brasil, todo de vermelho e preto aí, Douglas. Nas cores rubro-negras e no gramado do Augusto Bauer, o Grêmio Esportivo Brasil, do técnico Emerson Maria, com Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, também o Everton, Matheus Mendes, Souza, Bruna Matias, Danilo Gomes, GG, Gabriel Poveda, Bruno Santos. E está pintando o Brusque, o quadricolor está no gramado do estádio Augusto Bauer, de branco com o seu detalhe vermelho, verde, amarelo, do Grêmio. Linda demais este uniforme, lindo demais este uniforme, essa camisa do Bruscão com Zé Carlos, João Carlos e Anson, Everton Alemão, Ayrton, Rodolfo, Zé Matheus, Alexandro, Thiago Alagoano, Giovanni Tinga e Marco Antônio. Essa é a equipe do técnico Gerson Testoni, informação para a Magistique Café. E Itajaí, na Praça de Alimentação do Supermercado Coque, sua parada obrigatória. Marco, Marcos Antônio Copelli, grande Copelli. Obrigado pelo carinho Copelli, um abraço, Levi Marcelo, no Facebook. Evinho Silva Batista e Júlio Vinícius, grande abraço a toda essa rapaziada. O Brusque fica colocado à bem à direita. À minha esquerda, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. A bola vai enrolar para você, você vai acompanhar o som da sua rádio CM. Eu abraço você onde quero que você esteja, você que está conosco, você que está no Facebook. Aquele abraço, Alto Lavacar, no Jardim Atlântico, em Florianópolis. Seu carro, bem cuidado, sistema de leva e traz. Telefone 48-98801-6010. Eu falei, Alto Lavacar. A equipe do Brusque vai ficar à esquerda agora, né? É, vou ouvir a troca. Achei quem perdeu na moeda aí, viu? No sorteio. O jogador que ganhou deve ter escolhido. Eu fico com a bola. Então eu vou escolher o campo aqui, ok? Ficaram legal. Então trocou. Vai ficar à esquerda. O Zé Carlos vai atacar na goleira dos fundos e o Brusque vai atacar, claro, obviamente, para a goleira da entrada aqui do estádio Augusto Bauer. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Lembrando para você que está chegando agora. Ligando e escutando a CM Esportes, jogo de ida. Foi lá em março. Placar de 1 a 0 para a equipe do Brusque, gol do Thiago Alagoano. Esse é o jogo da volta. O Brusque passa com um empate para o Brasil de pelotas. Uma vitória simples para levar para os pênaltis. Ou para a classificação, uma vitória acima de dois gols de diferença. Aplicativo Garupa. Sua mobilidade e nossa paixão. Alô, Alessandro Teco, rapaziada do aplicativo Garupa, aquele abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência no Sonsaço da sua rádio CM Garupa. Sua mobilidade e nossa paixão. A equipe do Grêmio Esportivo Brasil com camisas de cor vermelho, shorts pretos, meiões pretos à direita do seu rádio. Aqui no gol de entrada, na rua Lauro Miller, no portão de entrada do estádio Augusto Bauer. Pessoal do Brusque conversa, pessoal do Grêmio Esportivo Brasil também ali. E os últimos detalhes para que a bola role no estádio Augusto Bauer. Pois não informe. Só uma curiosidade em relação a essa nova formação do Brusque. Afinal de contas, o que estava jogando a novidade é o Itinga, né? É um jogador que agradou muito pelo que apresentou no Juventus de Jaraguá do Sul. E esperança realmente de um jogador que venha acrescentar bastante à equipe do técnico Gerson Testona. Eu acredito até com uma dinâmica diferente que vinha sendo apresentado com aquele jogador mais fixo. Um jogador com uma mobilidade e uma habilidade muito boa é o Itinga. É verdade. Está aí o nosso Douglas Axson. O árbitro do jogo, o Wagner Hewey. Dá ali, dá uma olhada, dá uma conversada com o povo, né? Está conversando ali com os jogadores do Grêmio Esportivo Brasil. O dos jogadores do Brusque ainda continuam fazendo aquela rodinha. A última rodinha para que a bola role. Zé Carlos, João Carlos, Jansson, Everton Alemão, Ayrton, Rodolfo Portiguar, Zé Matheus, Thiago Alaguano, Alexandro Itinga, Marco Antônio. Este é o Brusque, o Grêmio Esportivo Brasil com Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, Everton e Matheus Mendes. Danilo Gomes, Souza, Bruno Matias, GG Gabriel Povenda e Bruno Santos. O árbitro do jogo é Wagner Hewey da Paraíba. E a bola vai enrolar no rádio As Nossas Vozes, no seu coração, a Rádio UCM Esportes. A saída que tudo indica parece ser do Grêmio Esportivo Brasil. Lembrando que no jogo de ido, o Brusque venceu pelo placar de 1 a 0. E o Edu passou por cirurgia, não, só o ano que vem agora, né, Internacional? Boa recuperação, Edu, passou por cirurgia, tudo certo, tudo ok, foi uma boa cirurgia. Agora, claro, vem a recuperação e depois o trabalho de fisioterapia também com o Gustavo, fisioterapeuta do Brusque. Mas é importante realmente o Edu, faz uma falta tremenda ao Brusque, é uma boa recuperação, é um jogador importante. Artilheiro, um dos artilheiros do Brasil. Destaque também para o experiente, o Leandro Leite, que está no Banco do Brasil de Pelotas. O Leandro Leite, inclusive, foi jogador do Brusque na temporada de 2010 e 2011. Jogador bem rodado, está lá no Brasil de Pelotas desde 2012. É um jogador bem conhecido do Chavante, um jogador idolatrado pela torcida Chavante do Grêmio Esportivo Brasil. Vai começar o primeiro tempo e você acompanha no som da sua Rádio CM. Olê, 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 olá. É Clodoaldo Pereira. Na rádio completa. Conosco também a Rádio Futebol Interior. Aquele abraço a esta galera. Um minuto de silêncio está apontando o árbitro do jogo, Wagner Hewey. Rádio CM Esportes, a contadora de emoções. A bola vai rolar, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audência torcedora. Aquele abraço, muito obrigado. Romildo Gomes, aquele abraço. Juarez, Carlos Metzner, o Joca lá em Daial, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Mário Soares, Marcos e o Vinícius, aquele abraço. Brusque e Grêmio Esportivo Brasil. A sorte está lançada na noite desta quinta-feira. A saída é dele. Giovani Tinga, o moço do Bahia emprestado ao Brusque, vai mexer na bola nesse primeiro tempo. Atenção, torcedor, obrigado mais uma vez pelo carinho. Quando apinta o árbitro, a bola está rolando. Na direção da emoção, obrigado mais uma vez pelo carinho, torcedor. A saída foi do Brusque. Lançamento para a Giovani Tinga, a bola sobra com o Zé Matheus. Coloca no jogo, coloca no gramado, empurra a bola com o Rodolfo Potiguari errado. A marcação chega com o Zonza Souza, tentou o toque, chega outra vez. A marcação ali do Rodolfo Potiguari, vendeu para o Marco Antônio. A bola na ponta canhota, ganhou em velocidade, deixou para o Alexandro. O Alexandro dominou, o Pedrito ajeitou, entrou na grande área, no carrinho. A bola sobrou com o próprio Alexandro, a chance de um cruzamento. Ele domina, faz o cruzamento, levantou de cabeça a Giovani Tinga no meio do caminho. A falta marcada. A falta de Giovani Tinga, a falta em cima ali do lateral e esquerdo. A bola foi bem lançada, porém a falta aconteceu. Empurrou ali o Matheus Mendes, a falta foi em cima dele, Douglas. Chegou bem já a equipe do Brusque. O Alexandro na ponta esquerda, driblou seu marcador, cruzou, mas fez a falta o Marco Antônio em cima do número meia dúzia. O Matheus Mendes, falta cobrada. Vai para a cobrança, Rafael Martins, 0x0, início de partida. Energético Storm, tropical, o sabor da fruta no seu paladar. Um abraço especial para o meu amigo Chiquinho, lá em Pedra da Molar, o Francisco José Bittencourt. Olha o Travenzo, o Brasil de Pelotas, domina com um GZ. O ex-jogador do Botafogo, Domirão, ultrapassou o link livre, o gramado empurrou na ponta. A bola para a Bruno Santos, bateu para o gol. A liga de fundo, ela foi embora. É só tiro de meta, está apontando o árbitro do jogo. A de UCB Sports, mudando através da web, a imagem do futebol no primeiro tempo. E estamos alcançando a marca de 2 minutos, 2 minutos jogados. 0 para o Brusque, 0 para o Grêmio Esportivo Brasil. E o Zé Carlos, que era a dúvida, ali debaixo do gol, Douglas. Importante, com a sua liderança, jogador que é líder da equipe. E tem experiência, o Zé Carlos, que era dúvida. O Juan Carneiro, o terceiro goleiro e o Dida brigavam pela vaga. Mas o Zé Carlos, juntamente com o Everton Alemão, conseguiram a liberação junto ao DM. E com isso, estão aptos a jogar e acrescentar demais a essa equipe do Bruscão aí no sistema defensivo. Aplicativo Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. Bola com o Bruno Mendes, bom número para a Souza, Souza dominou, chegou também o Rodolfo Potiguara. A bola sobra com o Souza de cabeça, vai subir lá o Iansu, ele colocou, golpeou a bola. Falta em cima dele, o árbitro viu, para o Marco. É falta marcada, a falta foi ali do camisão número 8, o Bruno Matias, que fez a carga fotosa. É posse de bola para o Brusque, atacando a esquerda do seu rádio. Primeiro tempo de 2 minutos e vêm com jogados para a Cardio, 0 para o Brusque, 0 também para o Grêmio Esportivo Brasil. Iansu para o Zé Carlos. O goleiro domina, sai da meta com o Pedrito, vai fazer a movimentação de jogada. O Cabinho está fechado, está bloqueado, ele dominou com o Pedrito, movimentou, esticou na frente, na direção, olha, do jogador que é Alexandre. Alexandre domina, coloca no chão, no gramado, ganha a jogada, tenta escapar, tenta ultrapassar na linha, equilíbrio no gramado para Rodolfo Potiguara. Potiguara inverteu para Marco Antônio, na ponta direita, marcada pelo Bruno Mendes. Lá vem Marco Antônio, calibro não, levantando o caminho, sumiu, é, batom de cabeça, afasta, ela sobra com o próprio Marco Antônio. Marco Antônio para Zé Matheus, Zé Matheus com o Marco Antônio, Marco Antônio dominou, Cabinho fechado. Atrás da jogada com o seu zagueiro central, Ceyansson, Ceyansson para Zé Matheus, Zé Matheus está dominando, na sua frente a marcação é de Souza. Ele vai dominar e empurrou para Marco Antônio, Marco Antônio mais atrás, outra vez com Zé Matheus. Zé Matheus dominou, faz o toque errado, deu certo porque bateu no jogador Souza, sobrou com o próprio Zé Matheus. Ele começa, começa de novo atrás com o seu zagueiro Ceyansson e mais atrás com o goleiro Zé Carlos. Massa super forte, pronta para uso? Faça uma aplicação. Informações no 47996922468. Alô, perdão, Barney, aquele abraço, levantamento para Giovanni, Tinga, sobe, Everton, bola sobra, outra vez com o João Carlos. João Carlos para Tiago, Alagoano, o reizinho está dobrando e empurrando para Rodolfo. Rodolfo dominou, empurrou no peito de Alexandro, ele domina, vira o copo, Ayrton pediu na ponta, gata a bola para Ayrton, marcado de longe, devolveu outra vez com o próprio Alexandro. Alexandro tenta passar pela marcação, o caminho está fechado, a marcação ali, empiedosa do Bruno Matias. Ele tem que recomeçar no jogo com o Everton, o alemão, no meio do gramado, empurra para Jansson. Jansson chamando o Zé Matheus, Zé Matheus tem o João Carlos, linda a finta e a falta. A falta pegou ali o jogador Zé Matheus, o Bruno Santos, Douglas. O Wagner e o rei já falaram, chega, hein? Não deu o cartão amarelo, mas já deu aquele, ó, tô de olho em você. Número 11, Bruno Santos, falta em cima do jogador do Brusque, acabou sentindo o Zé Matheus, falta no campo defensivo, pelo lado direito, mas já tá avisado o Bruno Santos. Na próxima que ele fizer, é cartão amarelo, auto-lava-cara, no Jardim Atlântico, em Florianópolis, seu carro bem cuidado. 4 minutos e 50 jogados, primeiro tempo de zero para o Brusque, zero para o Brasil de Pelotas, terceira fase da Copa do Brasil. Falta cobrada de Jansson até Zé Matheus, Zé Matheus tenta ultrapassar a link de Viro Gramado, caminho fechado, bloqueado. Ele tem que atrasar, jogada outra vez com o Jansson, chama o seu goleiro que é Zé Carlos. Zé Carlos sai da meta, sai jogando Sociedade Esportiva Floresta há mais de 70 anos, formando craques, o Verdão de Pomero, de Alon, Ivo Bremer, aquele abraço. Olha o Grêmio Esportivo Brasil com o M, Van Basten, o Souza, Souza dominou, chamando o meio do caminho, a tentativa de jogada com o Bruno Matias. Matias mais à frente com o GG, vai bater pro gol, ajeitou uma pancada pro gol. Ela foi embora, foi pela Liga do Fundo. Caminho aberto, uma avenida pro GG, Douglas. Precisa cuidar, afinal de contas, ele é um jogador habilidoso, um jogador artilheiro. Ele, juntamente com o Poveda, são os grandes destaques do meio pra frente da equipe do Brasil. Não pode dar essa liberdade. Deu a liberdade, ele chegou, chutou com a perna esquerda. Foi à esquerda do goleiro, Zé Carlos. Segue 0x0 na informação para massa super forte, pronta para uso, fácil aplicação. O Alas e Silva, obrigado pelo carinho. Camilo Rojas, Maninho Lucena, Ronaldo Silva. A galera ouvindo o som da sua rádio semi. A bola com o Iansson, o Iansson domina. Dá um bico na bola, coloca a bola pela linha lateral. Tá marcando, tá marcando em cima o Brasil, dificultando a saída do Brusque. É lance, favorável, outra vez aqui pelo Grêmio Esportivo Brasil. Se apresenta ali o lateral esquerdo, que é Matheus Mendes. Ele vai fazer a soltura de bola. Olhe para o relógio, são seis minutos jogados. Primeiro tempo de pônei quanto 0x0. É posse de bola. Outra vez para o Grêmio Esportivo Brasil. O lateral esquerdo se apresenta ali. O Matheus Mendes demora. Chama a presença do Bruno Santos. Chama também o GG. Bola para o GG. Colocou no chão do gramado. Chegou para o baixo, a marcação divide o GG. Ganha a jogada com velocidade. A tentativa, na verdade, seria com o Danilo Gomes, jogador do São Paulo. Falta. Mas já tem impedimento, hein? Impedimento. Havia impedimento ali, Douglas. Estava na banheira, mas já ia levar perigo essa chegada novamente do Grêmio Esportivo Brasil. Uma coisa que me preocupa, Caixa, que você pode também avaliar a questão da concentração, principalmente em jogar com o resultado. O Bruscão fez isso contra a equipe do Juventus de Aragua do Sul. Não jogou tão bem, né? Não teve um resultado em campo que fosse aprovado. Favorável, né? Favorável. Mas saber jogar, eu acho que vai ser importante para o Bruscão, não somente ficar esperando o Grêmio Esportivo Brasil e sair no contra-ataque, sim criar as oportunidades, porque tem time e tem elenco para isso, para a Associação Esportiva Floresta de Pomerode, há mais de 70 anos, formando craques. Levantamento de Ansel Prás, João Carlos na ponte, esticou, apostou, felicidade, bola aqui, quando o gramado foi embora, foi em Pelarinho Fundo. E atenção, galera, relógio, bola, bola e relógio, você confere comigo, hora certa do Brasil. Em Brusque são sete da noite, mais seis minutos. Eu disse sete da noite, mais seis minutos. Relógio, bola, bola aí, relógio, confira comigo, o tempo e placar da Copa do Brasil. Estádio Augusto Bauer, oito minutos, jogados, primeiro tempo de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo, placar da SEMI, está dizendo, Brusque zero, Grêmio Esportivo Brasil também zero. Opa, no futebol, SEMI, no futebol, web no futebol, emoção com a Rádio Futebol Interior. A tentativa de exigir a ponta, chega primeiro, recupera a jogada ali, o jogador que é Alexandre, a direção do prazer Carlos, Zé Carlos não pode brincar, pé direito, movimentou, levantou na direção aqui do jogador Marco Antônio, Marco Antônio subiu, o toque é pra Giovanni Tinga, bola errada, chega primeiro o Leandro Cabilo, recupera a jogada, sai jogando com o seu goleiro, que é Rafael Martins, ele dá um pico na bola, na direção ali do jogador que é Dandelo Gomes, a bola muito forte, fica no gramado e sai pela liga lateral, é posse de bola, favorecendo outra vez a equipe do Brusque, Douglas, estamos com quase nove jogados. Primeiro tempo e o jogo internacional. Jogo bastante estudado, que era esperado, afinal de contas, o Brasil, o Grêmio Esportivo Brasil, vai o Brusque. Olha o Brusque, na tentativa de Alexandre, faz o breque, faz a finta, outra finta, pé direito, ajeitou, levantou pra Thiago Alagoano, subiu a zaga, ela sobra com o Rodolfo Potiguar, Potiguar pra Zé Matheus, Zé Matheus tem aqui o João Carlos aberto na ponta, ele tá bola pra ele, marcado de longe ali pelo Danilo Gomes, empurrou pra Marco Antônio, levou pro fundo, ameaça a fazer um cruzamento, ele e o Van Basten, falta do Marco Antônio. O árbitro viu, panou, marcou, complete aí Douglas. Bom, falando sobre esses primeiros minutos da partida entre Brusque e Grêmio Esportivo Brasil, que era esperado. As duas equipes ainda se conhecendo, o Brusque no seu jeito de jogar, com muita movimentação, intensidade e toque de bola, buscando as extremas com o Marco Antônio e o Alexandro, e com isso então esperando mais o Grêmio Esportivo Brasil. Mas já se nota uma mudança na atitude da equipe gaúcha, porque sai que precisa do resultado e vai em busca, principalmente, com a experiência do GG e também do Poveda. Olha o Alexandro, na ponta a canhota, tentou a finta no meio do caminho, chega primeiro o zagueiro, recupera aqui o lateralito, que é Rodrigo Ferreira, ele tenta o lançamento na frente, sobe lá o Everton Alemão, ah, de cabeça, colocou a bola pela linha lateral, tem pressa, cobra rapidamente a bola ali no pé do camisão do meio do quebrou do Matias, Matias dominou, ultrapassa ali, equilíbrio do gramado, o caminho fechado, marcado pelo Rodolfo Potiguara, ele tenta fazer o toque na ponta, é pra GG, GG vai dominando, vai tentando com Danilo Gomes, Danilo Gomes para a GG, o camisa 10 levantou, faz a finta, pé canhoto, tem a marcação de longe de Rodolfo Potiguara, empurra a jogada pro seu lateral, que é Rodrigo Ferreira, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil atacando a esquerda do seu rádio, a esquerda do seu coração, olha o Everton Zagueiro, empurrou na frente João Carlos, falta do João Carlos, João Carlos chegou, atingiu ali o Bruno Santos, foi pro chão, pau nele, Douglas. Foi, foi a falta, chegou acelerado demais na jogada, o lateral direito, o João Carlos, a falta bem marcada em cima do Bruno Santos e vai levar perigo, porque a bola aérea da equipe gaúcha é perigosíssima, o capitão Leandro Camilo e o Everton, a dupla de zaga, já estão na área do goleiro Zé Carlos para Alto Lavacar, no Jardim Atlântico em Florianópolis, seu carro, bem cuidado, som da sua. Reinaldo Nascimento, obrigado, Giovanni Ribeiro, Sávio Duarte, Robert Rojas, obrigado pelo carinho, Neves Carmo, aquele abraço, obrigado galera, sintonizando o Facebook da Rádio SEMI, na internet também com o canal internacional, onde a falta, o GG vem na batida, a pé canhoto, o calibro na entrada grande área, sumiu, a zaga do Bruce que tira, agora sobra mais à frente, a batida pro gol, não há impedimento, ela sobrou com o GG, vai pintar outro cruzamento, o GG, pesquedo, levantou, no meio do caminho, subiu, o Everton alemão, pé direito na bola, bola pra linha lateral, é posse de bola para o Grêmio Esportivo Brasil, para o Brasil de pelota, se apresenta Matheus Mendes, olha pro relógio, são 11 minutos e meio jogados, primeiro tempo, 0 a 0, Sonsa, Sonsa domina o camisa 5, o ex-jogador do clube náutico, a Mirantil Barroso, faz o toque pro zagueiro Everton, Everton mais atrás, domina, começa com o seu goleiro Zé da meta, o Rafael Martins, que dá uma esticada na frente, chamando a presença de GG, vai subir o João Carlos, o João Carlos vai ganhar, impulsiona a jogada, faz o toque, errado, a bola sobra outra vez para o Grêmio Esportivo Brasil, com o Gabriel Poveda, dominou Danilo, faz o toque de calcanhada, bateu no jogador, Ailton, sobra mais uma vez com o Sousa para o Grêmio Esportivo Brasil, domina, o toque na frente, a tentativa de jogada por dentro com o Bruno Matias, faz o toque, chega a marcação, sobra com o Sousa, toque, toque do GG, era o Danilo Gomes, o árbitro parou e marcou, e atenção galera, relógio, bola, bola e relógio, você confere comigo, a hora certa do Brasil. Em Brusque, são sete da noite, mais onze minutos, Semi, confere tempo e placar da Copa do Brasil. Estádio Augusto Bauer, doze minutos e quarenta jogados, primeiro tempo de jogo, e aí, tá ligado, tá sabendo? O placar da Semi está dizendo, Brusque zero, Grêmio Esportivo Brasil também zero. É Caixa, Rodoaldo Pereira, aqui pra fazer a emoção da galera, a bola outra vez com o Brasil, domina aqui o Leandro Camilo, Camilo pra Everton, camisa quatro, dominou, colocou no chão, colocou no gramado, no terreno, empurrou na ponta, na direção, ali do jogador, que é o Danilo, subiu o João Carlos, de cabeça afasta, ela sobra outra vez com o Sousa, Sousa domina, João Carlos chega pra conter avanço, a bola sobra com o Bruno Santos, o primeiro João Carlos, na frente do jogador, empurra, a bola bate, bateu no jogador, Bruno Santos, se perdeu a linha lateral, e o Brasil tá marcando lá em cima, hein, Douglas? Detalhe importante, essa marcação que a equipe do Grêmio Esportivo Brasil está fazendo, precisando do resultado, claro, não quer deixar para o segundo tempo, lá nos minutos finais, vai em busca deste resultado. Eu tô notando aqui a movimentação do Giovanni Itinga, a movimentação, ele tá ali, centralizado como um nove, mas a bola também não chegou com ele, pra ele, com qualidades. Olha o Brusque, na direção ali do jogador, que é Alexandre, Alexandre, dominou, empurrou na frente, pra Ayrton, pintou o cruzamento, levantou a bola e explode em cima do jogador Rodrigo Ferreira, e sai pela linha lateral, que pecado de bola, quase chegou o Brusque, a primeira estocada com mais velocidade, com três e cinquenta jogadas, primeiro tempo, zero a zero, Thiago Alagoa domina, outra vez pra Ayrton, ele tem a chance de um novo cruzamento, o Pesquedo olha pra Grande Árbola, explode em cima de Danilo Gomes, o jogador que veio do São Paulo, bola com Ayrton, leitou pra Thiago, cruza Thiago, cruza Thiago, pé direito, movimentou, levantou a bola, aí ali dentro da Grande Árbola com o Leandro Camilo, sai jogando com o Sousa, ele já recolhe na cabeça do Grande Círculo, aciona o contra-gópia pra Ayrton, abriu o Gabriel Poveda, lá vem Danilo Gomes, separa Gabriel Poveda, olha pra Grande Árbola, tenta um toque pra Danilo Gomes, primeiro a marcação, chegou ali o Danilo, cometeu a falta em cima do Everton Alemão, era o Jansson, o Jansson acabou aí sofrendo a falta do atacante da equipe do Grêmio Esportivo Brasil, a equipe do Brusque falando sobre o Giovanni Tinga e essa movimentação dele, ele tá ali como um centralizado no lugar do Edu, como se fosse, mas ele precisa também aparecer mais pra conseguir ter essa bola e também ter a oportunidade. Por enquanto, ainda os seis minutos iniciais, está apagado o Giovanni Tinga, mas é um jogador de muita qualidade, na informação serve, serve conte, web contabilidade, nós cuidamos da sua empresa com carinho. Murilo Dias, Juscel Espíndola, Juan Carlos Caldas, Heldo Correia, Vantuiu Amaro, João Paulo, rapaziada, que está nos acompanhando no Facebook, também na internet, no www.radiocmsportes.com e também no aplicativo Rádio UCM, abraçando também os amigos da Rádio Futebol Interior, olha o Marco Antônio, Marco Antônio tentou escapar, tentou se desvenciar do seu marcador, caminho fechado, recebeu a carga faltosa, é posse de bola pra Zé Matheus, Zé Matheus vai fazer a cobrança da falta, é lá atrás, está apontando Wagner Rio, e o árbitro da Paraíba, tem João Carlos pedindo, cobra, curto, chama da presença do giganteão Somoço de Caxias do Sul, domina, empurra a bola com o Diago Alagoano, ele vem buscar aqui atrás, Alagoano dominou, empurrou pra Giovanni Tinga, Giovanni Tinga domina, sai da marcação ali do seu oponente, que era o Bruno Matias, empurra a jogada, falta, falta, pegar o Alexandro, a falta marcada foi de quem? Foi do Rodrigo Ferreira? Foi, foi do Rodrigo Ferreira, acabou matando o ataque pelo lado esquerdo da equipe do Brusque, na intermediária, mas daí já vai dar chuveirinho, já vai chover na área do goleirão Rafael Martins, vai vir bola na área da defesa do Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil 0x0, informação mais de Chique Café, em Itajaí, na Praça de Alimentação do Supermercado Coque, na sua parada obrigatória. Sérgio Roberto Vina, rapaziada, ouvindo a gente, da Serviconte Web Contabilidade, a Lúcia Jão, torcedor do Arvai, mas hoje torcendo pelo seu Brusque também, é falta, Zé Matheus vem na batida, expectativa criada, bola parada, quem sabe um bom lance pra que esta rede balance, olha pro Renan, ajuste um dezesseis e meio, Zé Matheus saiu da bola, deixou pra Ayrton, Ayrton movimentou, calibrou, levantou, subiu, zaguei, no tiro de qualquer madeira, o Everton, ela sobra fora da grande área com o Rodrigo Ferreira, Ferreira, ele dá um bico na bola, sobra outra vez ali, na direção de Rodolfo Potiguar, Potiguar pra Zé, Zé Carlos sai da meta, não pode brincar Zé, Zé domina, vai esticar aqui na frente, pra quem? É pro Thiago Alagoano, ele vai dominar, colocou no chão, no terreno, atrasa, desafoga outra vez o Brusque, sai jogando com o João Carlos no seu campo de defesa, o João Carlos já imprime velocidade, devolve outra vez com o Thiago Alagoano, ele ultrapassa a linha, que dividiu o gramado, acha outra vez o Zé Matheus, Zé domina pra João Carlos, João Carlos dobrou, devolveu outra vez com o Thiago Alagoano, aqui na ponta, no meio do caminho, Bruno Santos estica o compasso, coloca a bola pela linha lateral, cobra na direção de Thiago Alagoano, vai pintar o cruzamento, faz o breque, tá pedindo o João Carlos, tá dominando o Thiago Alagoano, dominou, calibrou, levantou, subiu, o zagueiro tira de qualquer maneira o Danilo Gomes, sai jogando para o Grêmio Esportivo Brasil com o Gegê, Gegê na frente, na direção de quem? É do Gabriel Poveda, Rodolfo Potiguar, o cão de guarda domina a jogada, adiantou demais, dividiu, perdeu, olha o Zé, Zé domina o João, Carlos no carrinho, coloca a bola pela linha lateral, é Molengo Tengu daqui, Molengo Tengu de lado, precisa, precisa ter atenção neste contra-ataque, porque também é uma equipe experiente e rápida, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, precisa toda atenção para não perder este ataque, dar o campo espaço para a equipe gaúcha contra-atacada, 0x0 na informação de Alto Lavacara, no Jardim Atlântico, em Florianópolis. Vem de novo, trabalha a jogada, Bruno Matias, ele ganha, deixa para trás a marcação de Giovanni Tengu, traz a bola para o Globão Central do Gramado, ali no caroço do Abacate, onde tudo começa conosco a Rádio Futebol Interior, olha o Souza, o Van Baster, que já jogou no Cobra Náutico, Almirante Barroso, bola com o seu goleiro, com Rafael Martins, ele levanta lá na frente, na direção do jogador Dandinho Lugobi, sobe outra vez, Zé Matheus de Vidra, sobra com Marco Antônio, Marco Antônio domina, coloca a bola lá atrás, chama a presença de Ansel, e Ansel para João Carlos, desafoga o Brusque, sai jogando no seu campo de defesa, garupa, sua mobilidade, nossa paixão, imagens de Matheus e França, no Souzaço também da CM, vem para o jogo Brusque, com o Everton Alemão, trabalha na bem esquerda, chama Ayrton, Ayrton tem caminho fechado, Everton Alemão tem que atrasar a jogada com o goleiro Zé Carlos, não pode brincar Zé, Zé domina, para a esquerda, movimentou, para quem? Está impedido o Marco Antônio, Marco Antônio estava impedido, estava, e o auxiliar aqui, o número um, o auxiliar número um, falou que não, o zagueirão dava condições, o capitão da equipe, do Grêmio Esportivo Brasil, o Everton, isso, o Everton, e com isso o Brusque ganhou mais um ataque, vem outra vez na ponta, trabalha a jogada da Alexandro, parte o Ayrton da opção, Alexandro dominou o bico da grande área, rolou, é para Ayrton, pintou o cruzamento, levantou, subiu, Marco Antônio cometendo falta de novo, a carga faltosa, em cima do lateral, e o esquerdo, em cima do Matheus Wendes, e atenção galera, relógio bola, bola e relógio, você confere comigo, agora certa, do Brasil, em Brusqueção, sete da noite, mais dezenove minutos, a Rádio Semi confere, tempo e placar da Copa do Brasil, estádio Augusto Bauer, são dezenove, dezenove e quarenta jogados, primeiro tempo de jogo, e aí, está ligado, está sabendo, o placar da Semi está dizendo, lá vem o Brusque, domina a jogada outra vez, o Marco Antônio, Marco Antônio, para Alexandro, Alexandro dominou, empurrou, é para quem? É para Tiago Alagoana, ele sai dentro da grande área, Calimbrão, levantou para a Giovani Tinga, subiu lá no alto, o goleiro, sobe Rafael Martins, e pratica a defesa, eu repito, vinte minutos jogados, primeiro tempo de jogo, e aí, está ligado, está sabendo, o placar da Semi está dizendo, zero para o Brusque, zero também, para o Grêmio Esportivo Brasil, na Copa do Brasil, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, Edson, Cristian Moura, o Diogo Bernat, Erlandro e Jaque, obrigado pelo carinho, pela audiência pessoal, no Facebook da sua Rádio CM, levantamento na ponta, para quem? Era para a produção, a bola muito forte, se perdeu a linha lateral, é posse de bola, outra vez para o Brusque, se apresenta João Carlos, ele não tem pressa, o Brusque joga pelo empate, venceu o jogo de da pelo placar, de 1 a 0, Arsyn Kelmend, também nos acompanhando, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, levantamento para quem? É para o Giovani Tinga, foi seguro, pediu a foto, não houve nada, diz o árbitro, ela sobra atrás, com o lateral no esquerdo, o Matheus Mendes, Mendes mais atrás ainda, com o Rafael Martins, o goleirão chegou, dominou, empurrou na frente, a tentativa de jogada aqui, e vai subir o Ayrton, vai ganhar, empurra, impulsionar a jogada, chegou primeiro, de qualquer maneira, a bola tirada, foi embora, é posse de bola, favorecendo outra vez, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, o Everton Lehmann, não quer saber de brincadeira, né Douglas? Quer saber de brincadeira, porque sabe que é uma bola, difícil, uma bola que não pode brincar, e com isso, afasta o perigo, de qualquer maneira, vem novamente, o Grêmio Esportivo Brasil, pelo lado direito de ataque, vinha, a marcação chega, ela sobra com o Sousa, já já vou para o WhatsApp, no quarenta e oito, nove, nove, um, meia, dois, oito, meia, oito, nove, Sousa dominou na entrada da grande área, primeiro Rodolfo Potiguar, ela vai sobrando fora da grande área, se apresenta ali o Ayrton, faz o toque pela linha lateral, o torcedor participa. Boa noite, aqui é o Mauri, hoje só vai dar bruscão, vamos, vamos, bruscão. Valeu Mauri, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, é rapaziada ouvindo o som da sua rádio CM, vem para o lateral, se prepara ali para fazer a defesa, é posse de bola outra vez, favorecendo a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, se apresenta do outro lado, lateral dentro que é Rodrigo Ferreira, ele levantou na entrada da grande área, sobe aqui o Iansu, tira de qualquer maneira, não bico na bola, a bola ganha distância, vai subir Leandro Camilo, ele tira pela linha lateral, se apresenta ali, o Alexandre, a bola passa por ele, vai embora, é só reposição que favorece outra vez, a equipe do Brusque que ataca, à direita do seu rádio, Majestic Café, o melhor café é chocolate quente, suíço, Caputino, anexo ao supermercado, cóclo e Itajaí na rua, José Pereira Liberato, 1190, alô, meu amigo Fábio, aquele abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Fábio, sempre acompanhando o som da sua rádio semi, mais uma vez, né, pessoal aí, ligado conosco, posse de bola para Marco Antônio, no peito, sai da meta ali o goleiro, de qualquer maneira, tira, ela vai sobrando mais uma vez com Marco Antônio, falta, está dizendo o árbitro, falta do Zé Matheus, é isso? E muita reclamação do Banco do Brusque, foi bem na frente do Banco do Brusque, o Gerson Tessoni, inclusive, reclamou demais, mas houve a falta, houve a falta, o Heway agora vai ver com auxiliar, provavelmente, alguma reclamação mais acentuada que teve, pelo jeito, está dando aquele xixizinho, é, aquele xixizinho no Banco de Reservas, falando, agora chega, sem, sem muito aumentar a voz, sem muito lero lero, sem muito lero lero, aqui quem vai apitar, quem vai mandar, sou eu, disse Wagner, Heway para o Banco de Reservas, do Brusque, zero a zero, informação para, energético, Storm Tropical, o sabor da fruta. José Luiz, aquele abraço, Harold, Andres, obrigado, obrigado pelo carinho, Elton Maranhense, Falias da Silva, Afonso e Maria de Runglos, obrigado pelo carinho, tem gente no zap. Ah, Rádio CM Sports, sou o Cássio, falo, falo aqui de Lisboa, Portugal, estou na escuta e na torcida pelo bruscão, o time está voando e merece a classificação, abraço. Valeu Cassinho, obrigado pelo carinho, já já tem mais whatsapp, você manda no 48991628689, agora não está fácil, na raio, usar máscara, hein Douglas? É, eu imagino a dificuldade, eu estou aqui com essa dificuldade também, é o protocolo exigido pela CDF, e também os demais campeonatos, para a permanência da imprensa aqui nas cabinas, mas para você deve ser complicado, pelo fato da respiração junto com a máscara. É demais, olha o Gênes, domina para o Grêmio Esportivo Brasil, Únion para a grande, ameaça a fazer cruzamento, pesquisa, levantou a bola e explota, e o João Carlos, e saem pela linha lateral, é posse de bola, favorecendo o trabalho, aqui no Grêmio Esportivo Brasil, e na cobrança se prepara, ali o lateral, e o esquerdo quer Matheus Mendes, massa super forte, pronta para uso, fácil aplicação, informações no 47999922468, eu falei, massa super forte, é posse de bola para o Grêmio Esportivo Brasil, Matheus Mendes, chama toda a sua trupe, para dentro da grande área, Zé Carlos perde a atenção do Jansson, perde a atenção também do Everton Alemão, é um lateral, vai colocar dentro da grande área, levantou, está subindo o João Carlos, tirando ela fora, fora da grande área com um Sonza, subiu outra vez, Zé Matheus, faz toque errado, sobrou com o GZ, arriscou a bola e se explode em cima do Zé Matheus, e sai pela linha lateral, é posse de bola, favorecendo o Grêmio Esportivo Brasil, 25, eu disse 25 minutos, jogado Zé Desti, primeiro tempo ali, por enquanto 0 a 0, vem de novo, na cobrança do lateral, Matheus Mendes, ele ameaça na primeira, refugou agora sim, colocou na entrada da grande área, subiu o Jansson, ela vai sobrando com o Thiago Alagone, falta, a falta ali do Sons, está apontando o árbitro, 48, 9, 9, 162, 86, 89, fala aí torcedor, eu sou o Leandro do Rio Grande do Sul, estou na escuta da CN Sports, torcendo pelo Bruscão, valeu garoto, mas barra, esse fala bem barra, esse tem o tia na fala, tem o tia no sangue, tem o tia no sangue, tem o tia no sangue, Júnior Flecha, Gustavo Ângelo, Cristian Ernesto, Terreda, Darcy Atchson, obrigado, é parente o Darcy aí? é o meu tio, é o tio, abraço tio, tá lá no Rio Grande do Sul, lá em Estância Velha, perto de Novo Hamburgo na escuta, levantamento para Giovanni Tinga, Everton Sobe, a sombra com Marco Antônio, Marco Antônio para Giovanni Tinga, bora passa por ele, sai da meta o golinho, pratica a defesa, Rafael Martins, está jogando com tranquilidade, 25 jogados, primeiro tempo, o 0x0 dá para o Brusque, o Grêmio Esportivo Brasil precisa fazer o jogo, para pelo menos levar o jogo para a penalidade, há um chamado, abra a mala, solta o som aí internacional, só um detalhe em relação a essa metade já do primeiro tempo passado, já passou o tempo de conhecimento das duas equipes, eu estou achando falta da movimentação e do toque de bola e da aproximação do meio campo com o ataque do Brusque, nós não estamos notando mais aquela aproximação do ataque, que inclusive vem agora, pode ser agora, com Giovanni Tinga, e Tinga dominou o pé esquerdo, levantou para quem seria, para o Thiago Laguna, bola muito forte, ela aqui, que é no gramado, ganha velocidade, vai embora, vai pela liga de fundo, diga. Só para ressaltar, essa chegada do meio campo com o ataque, eu estou achando o Brusque muito espaçado, e por isso, as principais jogadas estão vindo de lançamentos da defesa, diretamente para o ataque, isso não é o jogo do Brusque, não favorece ao estilo de futebol do Brusque, o Brusque colocar a bolinha no chão e colocar essa aproximação, tem chance de abrir um marcador logo, logo para a Associação Esportiva Floresta de Pomerode, há mais de setenta anos, formando craques. É, é sociedade, sociedade esportiva Floresta, levantamento para quem, vai para o jogador Alexandro, sai da meta, o goleiro, vai lá, Rafael Martins, pratica a defesa, um abraço para o Seagão, Seagão fala que grande, Clodo Pereira, acompanhando e torcendo para o Brusque, e o futebol catarinense, Ivan Dudelaí, assistindo, acompanhando o som da CM, para o sugo, com o goleiro, trabalha a jogada, não tem pressa, ali o Rafael Martins, o Brusque também, porque o Brusque está na vantagem, o Brusque venceu a primeira partida, pelo placar de 1x0, o que que deu? Sentiu o goleiro, o que que deu ali? Acabou sentindo, hein, a perna direita, pelo jeito, o goleiro, o Rafael Martins, é, essa já está manquitolando, aí o goleirão, o Rafael Martins, pelo jeito aí, vai estar, mas pelo jeito, vai conseguir já, recuperado, o goleiro da equipe, do Grêmio Esportivo Brasil, bola rolando, novamente, aqui no Augusto Bauer, para aplicativo Garupa, sua mobilidade, nossa paixão, tem ouvinte, boa noite, Clodoaldo, Sérgio, contador, aqui da Serviconte, contabilidade, ligado na rádio CM, aí, escutando, a transmissão, Brusque Brasil, de Pelotas, valeu, futebol catarinense, com certeza, meu amigo, valeu, Zé Matheus, abraço, Zé Matheus, valeu, querido, obrigado, grande, grande, Sérgio, depois eu pago os 200 pila, aí, por toda essa moral, viu, Diego Monteiro, Cláudio, Edson, Schurman, Jorge Frank, pessoal, me perdoa, para o meu alemão, não é muito bom, nem o meu inglês, nem o meu japonês, viu, um abraço para toda a rapaziada, e estamos alcançando a marca de 28 para 29 jogados, caiu, caiu alguém do Brasil ali, hein, acabou sentindo o choque, o centroavante, ah não, é o glorioso Gabriel Poveda, né, esse mesmo, acabou sentindo, mas está tudo ok, remesso lateral no lado direito, já cobrado para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, é, Vertol, a mão por baixo, dá um toque sutil, a bola segue, escanteio, é lance perigoso, o Grêmio Esportivo Brasil é perigoso, é perigoso na bola parada, vai todo mundo, se agrupando, ainda grande, olha para o relógio, vinte e nove e meio, vinte e nove minutos e meio, jogados, primeiro tempo, quem se apresenta no outro lado, vai correndo, lentamente a GG, o camisa número dez, que há pouco tempo vestiu a camisa do Havaí, GG, um pé, uma bola, um quarto de ciclo, conosco a Rádio Futebol Interior, é Copa do Brasil, é terceira fase, GG vai ser autorizado, Wagner Rui, conversa com o pessoal, lá vem GG, pé esquerdo, levantando, subiu, a zaga do Brusque, tirando, de qualquer maneira, a bola sai pela, por uma fora da grande ar, a bola sobra com o Souza, Souza outra vez com o GG, a chance de um novo cruzamento, pé escando, levantou, subiu, aqui atrás Danilo Gomes, subiu, primeira zaga do Brusque, era o Rodolfo Potiguar, e o Danilo estava sozinho, Douglas. Foi um toque de cabeça providencial do Potiguar, porque na sequência, o Danilo já estava na sobra, para buscar o chute, e a bola foi em linha de fundo, é escanteio para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, Bruno Matias, para a cobrança, vem novamente jogar da área, para a massa super forte, pronta para uso, fácil aplicação. Bruno Matias, vem na batida, o Célio Amoriz, olha, a bola está fora do quarto de ciclo, é, ele vai arrumando então, Bruno Matias, vai autorizar o árbitro Wagner Rui, todo mundo dentro da grande área, todo mundo pulando, todo mundo saltitando, é lance perigoso, é fumaça, é fumaça dentro da grande área, Bruno Matias, o Brasil, apertando o Brusque, levantamento, meia altura, falta, pegaram falta, dentro da grande área, falta para o Brusque, está apontando o árbitro, e atenção galera, relógio, bola, bola, e relógio, você confere comigo, a hora certa do Brasil. Em Brusque, são sete da noite, mais trinta minutos, a Rádio CM Esportes, confere, tempo e placar da Copa do Brasil. Estádio Augusto Bauer, trinta e um minutos jogados, trinta e um minutos jogados, primeiro tempo de jogo, e aí, tá ligado, tá sabendo? O placar da CM está dizendo, Brusque zero, Grêmio Esportivo Brasil também zero. CM Esportes, e amarelou por ali, Douglas. Número oito, o jogador Bruno Matias, por falta em cima do atacante, Marco Antônio, da equipe do Brusque, falta bem marcada, e o Wagner Rio, aí, também acertou, na marcação do cartão amarelo, primeiro da partida, para o número oito, Bruno Matias, zero a zero, aqui na CM Esportes, Alto Lavacar, no Jardim Atlântico, em Florianópolis, seu carro, bem cuidado. Um abraço para o Márcio Copelli, estão assistindo, a imagem de vocês, o som é nosso, valeu Márcio Copelli. Obrigado pela sintonia, Zé Carlos, sai da Meta Pedra, e tu movimentou em pó, para Rodolfo Potiguara, Potiguara para Iansson, Iansson não chega, chega a primeira zaga, mas sobrando aqui, na frente, chega o Potiguara, ele fecha-lhe o caminho, pediu a foto, não ouvi nada, diz o árbitro, é só Lúmsi, que favorece outra vez, ao Grêmio Esportivo Brasil, e no exército, que estorbe tropical, o sabor da fruta, do seu paladar, bebidas, leão 16, da cidade de Indaí, ao telefone 3333, 0303, a Lúcia Zagadotti, aquele abraço, olha outra vez, o Matheus Mendes, agora, entortou o caldo aí, recebeu um passe, é um tisolo, hein Douglas? Não foi fácil, nossa receptação, do lateral da equipe, do Grêmio Esportivo Brasil, novamente, o Bruscão, no lado direito, de ataque, buscando, a jogada ofensiva, mais uma falta marcada, em cima, do Marco, Antônio, de falta em falta, está chegando o Brusc, no campo de ataque, para a Serviconte Web, Contabilidade, nós cuidamos da sua empresa, com carinho. Um abraço para o Renatão, pessoal da alto, lava a cara, alô Renatão, está ouvindo, torcedor do Figueirense, mas torcendo pelo futebol catarinense, domina aqui na frente, a tentativa é com quem, é com o Alexandro, Alexandro não chegou, chega primeiro, o zagueiro tira, Rodrigo Ferreira, o ex-jogador do Marcílio Dias, domina, escapa, imprime velocidade, marcado, empurrou na ponta, para Danilo Gomes, o moço que é de São Paulo, domina, apostou velocidade, levou para o fundo, segurou Danilo Gomes, segurou Danilo Gomes, ele segurou, Rodolfo Potigaro, árbitro viu, parou, marcou e o banco de reservas, do Grêmio Expostinho Brasil, não gostou nada não, Douglas. Muita reclamação, a falta foi assinalada, pelo auxiliar número 2, do lado de lá, oposto às cabines, o Kilden Moraes, e ela acabou visualizando, essa falta, e o Emerson Maria, agora vai receber cartão amarelo, ele ou algum outro, auxiliar, no banco do Grêmio Esportivo Brasil, não consigo visualizar ainda, qual vai ser, porque está lá dentro né, o Célio Amorim, que ainda durou viu, é o Célio Amorim, é um jogador lá, é o goleiro reserva, goleiro reserva, goleiro reserva, da equipe do Grêmio Esportivo Brasil, Matheus Nogueira, acabou aí, tendo a vida amarelada, no banco de reserva, imagina o que ele deve ter xingado, imagina né, para ouvir do outro lado, é verdade, estamos juntos mesmo Renatão, obrigado pelo carinho garoto, é falta, favorecendo a bruxa, que se apresenta aí, o tempo passa, você confere, são 34 mil, todos os jogadores, 0 a 0, é terceira fase da Copa do Brasil, quem passar ganha 2 milhões, quem passar vai embora, quem passar vai desfrutar, do tapete vermelho, para amanhã, saber quem enfrenta amanhã, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, Zé Carlos, apertado, acossado, empurra a jogada com o Iansson, com muita segurança, Iansson movimentou, empurrou na frente, para quem, para ninguém, elas saem pela linha lateral, o Grêmio Esportivo Brasil, não dá espaço, ele sufoca, ele tira todo o oxigênio do Brusque, marcação pressão na saída de bola, já que o Brusque exerce este modelo atualizado, em relação a saída de bola, saído com o Zé Carlos, o goleiro sempre, abrindo com os zagueiros, e não dá balão, então com uma marcação pressão alta, em cima da defesa do Brusque, acaba criando perigo, e também criando sufoco, para a defensiva do Brusque, por isso, essa dificuldade, do Brusque sair da sua defesa, chegar no meio, e a bola vir renonda, lá no ataque. É verdade, trabalha a jogada aqui por dentro, a tentativa com o Gabriel Poveda, ele dominou o cruzamento, chega primeiro, e Anson não quer saber, tira de qualquer maneira, Giovanni Tinga vai enxergar, vai dominar, Everton, o quarto zagueiro abre o compasso, coloca a bola pela liga lateral, é posse de bola, favoreceu outra vez a equipe do Brusque, atacando a direita do seu rádio, Sociedade Esportiva Floresta, há mais de 70 anos, formando craques, o Verdão de Pomerode, o Hulk de Pomerode, o Ivo está torcendo pelo Brusque, está torcendo por uma combinação, Vasco e Brusque, Brusque e Vasco, eu imagino, se tivesse a oportunidade, do torcedor estar aqui hoje, hein Douglas? Seria, seria no mínimo, no mínimo, como foi contra as outras fases, contra o esporte, contra o remo, seria casa cheia, caldeirão, quatro, mais de quatro mil pessoas aqui, no Augusto Bauer, e também para nós, que estamos aqui, de imprensa, e outros trabalhadores, sim, a emoção também, da torcida, aquele barulho todo, realmente, acaba fazendo uma falta, mas, é novos tempos, até a vacina chegar, vai ser assim, tem que se adaptar, bola com o Everton Alemão, o quarto, o zagueiro do Brusque, do Viro em pó, bola para Ailton, Ailton rapidamente, para o Alexandre, o dovilão foi para o Chão Filho, a falta levou vantagem, caiu, vai cobrar rapidamente, tem pressa, e lá atrás, está apontando Wagner, olha para o Renanjo, torcedor 36 minutos, jogados primeiro tempo, placar de zero, para o Brusque, zero também, para o Grêmio Esportivo Brasil, é Copa do Brasil, terceira fase, jogo da volta, o jogo de Ingrid, deu Brusque 1 a 0, gol de Thiago Alaguno, ele domina, aqui na meia canhota, movimentou para Rodolfo Potiguar, não Rodolfo, ele não, ele não esperava, que o zagueirão, iria furar, ela sobra aqui na frente, outra vez com o Souza, Souza tentou fazer o toque, para Rodrigo Ferreira, domina, empurra Souza, Souza com o pé canhoto, para Bruno Matias, ele tenta passar pela marcação, empurra na meia direita, com o lançamento, para Gabriel Poveda, chegou primeiro, tirou, ela sobra com falta, a falta do Gabriel Poveda, ele fica louco, ele fica maluco, ele fica esperando um psicólogo, porque ele está ali maluco, com Wagner, e o Eidoglan. Só fez uma cena, acabou fazendo uma ceninha, mas houve a falta, assim, do centroavante, o Poveda, em cima do Ianson, falta muito bem marcada, pelo Wagner Rui, se nota uma reclamação grande, pode ver que o Célio Amorim, está ali novamente, com o Emerson Maria, e a reclamação do Banco do Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil, está forte em cima, do Wagner Rui e da arbitragem, mas eu não vejo problema nenhum, nenhum erro, até agora, até na marcação das faltas, está muito bem, um árbitro experiente. É verdade, bola na frente, tentativa falta marcada, falta do Souza e amarelo para ele, Souza não, é o Souza? Não, é o Bruno Santos, é isso? Número 11, Bruno Santos, falta muito bem marcada, na linha divisória do gramado, acabou chegando atrasado na jogada, e com isso, a falta foi marcada, em cima do jogador da equipe, do Bruscão, bem assinalada, em cima do João Carlos, falta e cartão amarelo, segundo da partida, e é o segundo para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, aplicativo Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. olha o Alexandre, enchendo a frequência da semi, escapou na meia, empurrou para aí, tornou para a grandeira, tentou fazer a fita, pé esquerdo, para cruzar, para levantar, levantou para o gol, gol, é do Brusc, que é de Marco Antônio, cruzamento de Ayrton, Marco Antônio, por trás da zaga, meteu a cabeça, a bola foi para o fundo da rede, a quadricolor de coração, a quadricolor amado, quadricolor, a quadricolor com um caminho pavimentado, a próxima fase da Copa do Brasil, a esperança contida, revestida nesse time de futebol, um time que até pouco tempo nem série tinha, um time que até pouco tempo era desconhecido, lutava para se manter vivo em oxigênio, agora começa a ser conhecido pelo Brasil, Marco Antônio, o imperador, camisa do Ibril 11, ele chegou, meteu a cabeça na bola, num lindo cruzamento, o relógio da sua rádio UCM, marcava, na hora do gol, quarenta e oito, melhor dizendo, trinta e oito minutos jogados, eu disse trinta e oito minutos jogados, primeiro tempo de jogo, Marco Antônio vai lá, dá uma olhada nos olhos do Rafael Martins, dizem, Rafael Martins, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque, um para o Brusque, zero para o Grêmio Esportivo Brasil, e aí Douglas? O gol com a cara da qualidade do Bruscão, pelo lado esquerdo, as melhores jogadas neste primeiro tempo, pelo lado esquerdo, com o bom cruzamento do Ayrton, joga demais, bate bem na bola, foi na ponta esquerda, cruzou com a perna esquerda, na pequena área, ele já estava ensaiando, umas duas jogadas atrás, gol de cabeça, Marco Antônio, pulou mais alto que a defensiva, da equipe do Grêmio Esportivo Brasil, meteu no canto esquerdo do goleiro, o Rafael Martins, sem chance, abre o marcador, e aumenta ainda mais a vantagem do Bruscão, para a quarta fase, da Copa do Brasil, Marco Antônio, um Brusque, zero Grêmio Esportivo Brasil, massa super forte, pronta para uso, fácil aplicação. Na vitória parcial do Brusque, pelo placar de 1 a 0, gol anotado por ele, por Marco Antônio, o camista do Ibiro 11, o Grêmio Esportivo Brasil, vai ter que se lançar o ataque, a bola aqui com o lateral esquerdo, que é Matheus Mendes, ele tenta ultrapassar, o equilíbrio, o gramado, o caminho fechado, para a Souza, o Souza empurrou para a Gegê, está ali, do outro lado, Rodrigo Ferreira, tentou levantar a bola, e explode no corpo do Alexandre, sobra aqui atrás, com o Rodrigo Ferreira, Ferreira com o Gegê, Gegê dominou, chamou aqui o Souza, pode até bater para o gol, ajeitou para Danilo Gomes, adiantou a jogada, ganha, ele tem habilidade, trabalhou, faz a vida, foi para o seu falta, para cima dele, a falta foi do Jansson, e a falta aconteceu mesmo, né Douglas? Muito, falta perigosa, acabou aí o Jansson, fazendo a falta, no corredor central, falta que vai levar perigo, a meta do goleiro Zé Carlos, toda atenção, afinal de contas, essa reta final, do primeiro tempo, e levar este 1 a 0, para o intervalo, será importantíssimo, para a equipe do Brusque, por isso, toda atenção é necessária, nas bolas paradas, principalmente, onde o Grêmio Esportivo Brasil, leva perigo, falta, no corredor central, para a serve, conte, web, contabilidade, e nós cuidamos da sua empresa, com carinho. 42 minutos jogados, etapa primeira de jogo, Marco Antônio marcou agora, pouco aos 38, um para o Brusque, zero para o Grêmio Esportivo Brasil, a falta é perigosa, é de longa distância, mas se prepara, para bater na bola, com o pé direito, ali vem agentando, com carinho, se apresentou, ali o Rodrigo Ferreira, o lateral direito, emprestado, pelo Marcilho Dias, é posse de bola, você acompanha, o som da sua, a Rádio Ciava Esportes, quem vem na cobrança, também está ali pertinho, é o GG, o árbitro autoriza, é Rodrigo Ferreira e GG, quem vem para a bola, é Rodrigo Ferreira, pé direito, bateu, um balaço, ela passa e foi embora, que paulado, hein Douglas, esse aí com o meu cimento, agora de meio dia, Douglas. Esse foi com muita força, tentou botar um efeito, na batida, o Rodrigo Ferreira, ela fugiu um pouquinho, da meta do goleiro, Zé Carlos, mas levou perigo, eu acho que o Grêmio Esportivo, o Brasil vai explorar muito mais, agora essas bolas paradas, em busca do empate, lembrando, que para classificar, o Grêmio Esportivo Brasil, precisa fazer dois gols, de diferença, mas para levar para os pênaltis, virando essa partida, fazendo dois a um, já leva para a disputa, dos pênaltis. Olha o Rodrigo Ferreira, para o Grêmio Esportivo Brasil, no bico da grande área, acelerou o carrinho, o Rodrigo Ferreira, ele dividiu a bola, sobra com o Yansson, que ganhou o gigante, um gigante, ele faz o toque, chega primeiro, Bruno Mendes, interceptou, levantou na cara do gol, bateu para o gol, para trás, para quem, para quem, para quem, primeiro, o Zé Matheus, o cruzamento do Gabriel Povenda, ela sobra aqui na frente, com o Marco Antônio, o tom do Godobrusque, Marco Antônio tem Giovani Tiga pedindo, levantamento é para a Giovani Tiga, saiu a bola, avisa o árbitro, a bola saiu, que conogramado, é lance de lateral, favorecendo outra vez, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, e atenção galera, Renanje, boa na bola, e Renanje, você confere comigo, olha a certa do Brasil, e amarelo para o Everton, amarelo para o Everton, é isso? Um lance que você narrou, como a bola talvez tivesse saído, em linha lateral, ou até um impedimento, não, marcou falta, marcou falta, do Everton em cima, do Itinga, falta marcada, e cartão amarelo, para o zagueirão número 4, Everton, falta no lado direito, de ataque, do Brusque, vai dando o bruscão, 1 a 0, eu repito, são 7 da noite, mais 43 minutos, a Rádio CM Esportes, confere tempo, e placar da Copa do Brasil, está de Augusto Bauer, 44, 44, primeiro tempo, e aí, está ligado, está sabendo, o placar da CM está dizendo, 1 para o Brusque Marco Antônio, marcou, 0 para o Grêmio Esportivo Brasil, é Caixa, do Aldo Pereira, aqui, na CM Esportes, falando de futebol, obrigado mais uma vez, pelo seu carinho, a bola com o GG, ele segurou, cometeu a carga, a falta, as árbitro viu, e o Emerson Maria, está dando um xilique, no Emerson Maria, técnico do Grêmio Esportivo Brasil, Internacional, mais uma, o Emerson Maria, está sabendo, que a sua batata, está assando, lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, mas vai assar, de forma completa, lá no Rio Grande do Sul, com os maus, resultados que está tendo, na Série B, e com essa provável, eliminação, na Copa do Brasil, vamos ver, quanto o Célio Mourinho, vai levantar a placa, dois minutinhos, vamos até 47 caixas, para, Magistique Café, em Itajaí, na Praça de Alimentação, do Supermercado Coque, Um abraço para o meu amigo Fábio, lá do Magistique Café, Fábio, gostei, lugar bonito, parabéns, parabéns pelo empreendimento, lá no Supermercado Coque, lá o anexo ao Supermercado Coque, em Itajaí, Dandero Gomes, domina a bola, Programa Esportivo Brasil, atrasou, errado, olha o contra-golpe do Brusque, dominou o Alexandre, para Giovani, Tinga dominou, vai tentar no chute, o arremate, ganhou o pé direito, ajeitou, bateu para o gobo, ali, se implodiu, a marcação no meio do cabelo, o Matheus chega de qualquer maneira, tira, ela sobra com o Ian, só que atrás, o zagueirão domina, com facilidade, com tranquilidade, quase o Brusque chegou, agora sobra com o Ailton, já ultrapassa, ali, equilíbrio no campo, impulsionou na mecanhota, na direção de Alexandre, caiu, pediu a falta-falta, era para ter dado vantagem, não era não Douglas? Bom dia, acabou aí, acelerando o apito, vamos dizer assim, o Wagner Ruei, levava vantagem, a equipe do Brusque, mas também ganhou uns segundos, fundamentais, neste término de primeiro tempo, 1x0 o Brusque, que vai encaminhando, carimbando assim, a sua classificação, para a quarta fase, da Copa do Brasil, para a Sociedade Esportiva Floresta, de Pomerode, há mais de 70 anos, formando craques. Everton Alemão, prazer Carlos, ele domina, mais um minuto, vai terminar o primeiro tempo, depois quanto um para o Brusque, zero para o Grêmio Esportivo Brasil, o João Carlos não jogou a bola aqui, quando o gramado saiu, é lance para o Grêmio Esportivo Brasil, se apresenta, tem pressa lateral, Matheus Mendes, ele vai fazer aqui, a movimentação de jogada, um para o Brusque, o Marco Antônio marcou, zero para o Grêmio Esportivo Brasil, a bola com o GG, outra vez empurrando a bola, com o Matheus Mendes, tentou passar pelo Marco Antônio, ganhou, pediu a falta para o baixo, a bola sobra com o Rodolfo Potiguara, Potiguara levantou, mas o Ape parou, termina o primeiro tempo, fim de papo, termina o primeiro tempo, no estádio Augusto Bauer, um para o Brusque, Marco Antônio, zero para o Grêmio Esportivo Brasil. Pessoal saindo do Glanz, as duas equipes saindo do gramado, a equipe do Brusque, com o resultado positivo, aumenta sua vantagem, para a segunda etapa, restam 45 minutos, para o Brusque, colocar 2 milhões, na sua conta bancária, na TED, Alô CBF, já vai esquentando essa TED, mais 45 minutos, para 2 milhões, na conta do Brusque. Termina o primeiro tempo, no estádio Augusto Bauer, Marco Antônio, foi o homem, o homem que por enquanto, está garantindo, e está aumentando, ampliando esta vantagem, para o Brusque, em cima do Grêmio Esportivo Brasil, no placar agregado, 2 para o Brusque, zero para o Grêmio Esportivo Brasil. Aguenta as pontas por aí? Eu voto na sequência, na sequência tem um intervalo, tem um comentário, do Internacional Douglas Akson, a gente volta já já, no som da sua CM. A Rádio da Emoção, CMQ Esportes, Ela é linda, cabelos loiros, longos e sedosos, ela abre a porta, e entra no box, a água cai molhando os cabelos, ela derrama o shampoo, na palma da mão, os cabelos agora, estão cheios de espuma, a espuma começa a escorrer, os cabelos são enxaguados, ela fecha a água, se enrola na toalha, e sai, de repente a toalha cai, o que? A mina é homem, tô fora! Viu? No rádio é assim, você não vê, mas enxerga tudo. Fica ligado, anuncie no rádio. CMQ Esportes Chegou o aplicativo Garupa, chame agora seu motorista, Garupa, sua mobilidade, nossa paixão, baixe agora, e conheça o Garupa Clássico, o Garupa Executivo, o Garupa Empresa, Garupa Objeto, o Garupa Pet, o Garupa Kids, Garupa, acesse o nosso site, www.garupa.co, Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. É cooperando que a gente cresce, é somando forças que tudo acontece, pra uma vida financeira diferente, vem multiplicar, vem crescer com a gente, vem cooperar, realizar, Cicobi Maxi Crédito, aqui é o seu lugar, vem cooperar, realizar, Cicobi Maxi Crédito, Cicobi Maxi Crédito, uma vida financeira diferente, faça parte. Precisa de energia e disposição? A Bebidas Leão tem a solução, Storm Energy Drink, para academia, trabalho ou balada, aproveite cada momento, Storm Energy Drink, fone 3333-0303. Lab Laboratório Becaus e de Barros, profissionais qualificados, equipamentos e estrutura de última geração, equipe preparada, para lhe entregar o resultado mais preciso pra você, Rua Pará, número 50, na Itopava Seca, telefone 3339-7682. Massa Superforte, pronta para o uso, fácil aplicação, secagem, em 8 horas e sem desperdício, é limpeza na obra. Massa Superforte, a campeã em resistência, ligue 4799692-2468. Serviconte Contabilidade, sua empresa merece profissionais altamente gabaritados, para gerir suas finanças empresariais, contabilidade e consultoria empresarial, tributária e custos, equipe pronta para lhe atender, e tirar suas dúvidas contábeis e tributárias. Serviconte Contabilidade, CRC SC 021072, Rua Luiz Fagundes 245, Salas 7 e 8, Edifício Long Beach, Praia Cumprida, São José, Fone 3066-7474. SEMI-ESPORTES SEMI-ESPORTES Na Rádio Completa Muito bem, a bola parou nesse primeiro tempo no estádio Augusto Bauer, com o gol de Marco Antônio aos 38 desse primeiro tempo, o Brusque está ampliando a vantagem em cima do Grêmio Esportivo Brasil, e com isso, está chegando aí a próxima fase da competição, a quarta fase, e esse sorteio da quarta fase é amanhã, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Aqui no nosso WhatsApp, 48991628689, o pessoal participando, interagindo, mandando alô, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, vamos ouvir aqui o nosso torcedor, que está interagindo conosco, participando. Boa noite, aqui é o Francis Frango Zoeiro, de Crisilmau, Núria Grande do Sul, e estou na escuta da rádio CM e na torcida pelo Brusque. Uma ótima jornada esportiva a todos, uma boa noite. Opa, obrigado. Está aí ouvindo, participando, né? Mandando alô, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tem mais um áudio também, 48991628689. Fala, Rádio CM Esportes, sou o Gleitson aqui de Balneário Camboriú, e estamos na escuta e na torcida pelo Bruscão. O time está voando, e que dupla de zaga tem esse time, hein? É verdade. Parabéns a todo elenco e pela transmissão de vocês. Forte abraço. Valeu, garoto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Rapaziada, mandando alô no 48991628689. Obrigado. A Joyce Ferrari também mandou a mensagem, apagou aqui, né? Não sei o quê. Ô, Joyce, mandou a mensagem, Joyce. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Bom, agora é hora de opinião. Douglas Atkinson, 47 minutos jogados desse primeiro tempo, o Brusque venceu a zero, o Marco Antônio, e esse primeiro tempo na sua visão. Como foi, Douglas? Douglas? Este primeiro tempo começou meio apagado, meio o Brusque e a equipe do Grêmio Esportivo Brasil se estudando, afinal de contas, desde aquele jogo que aconteceu no Rio Grande do Sul, já se passaram cinco meses. Houve muitas mudanças nos elencos, principalmente no lado gaúcho, então os minutos iniciais foi de muito estudo, e as equipes se conhecendo. O Grêmio Esportivo Brasil começou já com uma marcação mais alta, buscando a pressão na saída de bola da equipe do Brusque, que é uma característica do técnico Gerson Tessoni, joga pelo chão, joga bonito, busca o toque de bola, com a saída já da bola no goleiro Zé Carlos, e o Grêmio Esportivo Brasil, o Emerson Maria conhece muito bem o Brusque, tentou essa marcação nos minutos iniciais, e conseguiu dificultar a vida do Brusque no início da partida, tanto que o Brusque não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol ao longo deste primeiro tempo, não foi um bom primeiro tempo da equipe do Brusque, não criou muitas oportunidades, não teve também aquela movimentação, aquela intensidade dos jogadores, principalmente do meio campo, chegando para o ataque, mas fez o principal, que era o gol. Então, o Grêmio Esportivo Brasil, dentro também da sua necessidade, buscou essa marcação, como eu falei lá em cima, uma marcação mais alta para buscar o erro na saída de bola da equipe do Brusque, só que aí esbarra em algo que vem dificultando a equipe gaúcha ao longo da temporada 2020, não somente após o reinício do futebol em meio a essa pandemia, mas sim antes, já tinha uma dificuldade enorme de fazer gol, de criar jogadas ofensivas, e no jogo de hoje não foi diferente, o Grêmio Esportivo Brasil esbarra dentro das suas limitações, vem mostrando muita dificuldade na criação e também na finalização, mas mesmo assim, criou certos problemas para a defensiva da equipe do Brusque nos minutos iniciais, mas como eu falei, esbarra na falta de qualidade, agora perdendo pelo placar de 1x0, o Emerson Maria vai ter que abrir ainda mais a equipe, para buscar pelo menos a virada que leve o jogo para a decisão dos pênaltis, algo que eu acho que já deve acontecer agora no intervalo com algumas alterações, principalmente a entrada do Dela Torre, que é o grande nome que está no banco de reservas do Grêmio Esportivo Brasil. Do lado do Brusque, destacando, o Brusque fez um futebol, eu diria, caixa e ouvintes da Rádio UCM, um futebol burocrático, fez aquele feijãozinho com arroz, buscando a marcação, buscando controlar bastante a partida, mas não conseguiu, através das suas jogadas, triangulações, aproximações dos jogadores, criar grandes dificuldades para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Criou oportunidades, sim, principalmente pelo lado esquerdo, onde a equipe tem muita força, com o lateral esquerdo Ailton, fazendo as ultrapassagens pelo lado esquerdo, criou as melhores oportunidades por ali, e com isso dificultou bastante o lado defensivo do direito da equipe do Grêmio Esportivo Brasil. O Brusque conseguiu controlar a partida, pelo resultado que teve lá no Rio Grande do Sul, mas não conseguiu explorar bastante a questão do ataque nesses minutos iniciais. Teve boas oportunidades, pelo lado esquerdo, repito, com a triangulação sempre chegando, o Alexandro e o Ailton, se aproximando e fazendo as jogadas. Foi as principais jogadas, tanto que criou a jogada do gol, que aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo. O Ailton escapou pelo lado esquerdo, foi para o fundo, cruzou. Ele tem uma perfeição muito grande na hora do cruzamento. Ele cruza muito bem, consegue fazer esse trabalho do lateral, chegar no fundo e cruzar. Ele consegue fazer muito bem. Ele meteu essa bola com a perna esquerda na cabeça do Marco Antônio, que estava na pequena área. O Marco Antônio já estava ensaiando essa jogada, faziam as duas, três jogadas. Inclusive, já tinha sido marcada falta no defensor da equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Mas nessa, não teve o que fazer. E ele precisava do gol, né, Douglas? Precisava. Para dar mais confiança também, né? Estava buscando o gol e buscando essa confirmação em relação ao seu futebol. A jogada foi boa, o cruzamento perfeito, e o Marco Antônio cabeceou no canto esquerdo do goleirão, o Rafael Martins. E depois disso, o Brusque acabou controlando melhor a partida com este gol. Por quê? Sabe que está com resultado no agregado de 2 a 0. Então, o Grêmio Esportivo Brasil vai precisar agora, no segundo tempo, buscar pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis. E o Gerson Tessoni deve estar conversando com isso agora, com os atletas, a questão dessa abertura de espaço que vai ter no campo defensivo da equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Eu acho que vai ser bom para a equipe do Brusque este segundo tempo com as aberturas de espaço que vai ter ao longo da partida. Cartões amarelos, Bruno Martins, número 8, o número 11, o Bruno Santos, e o Everton, número 4, os três cartões amarelos, no primeiro tempo, todos para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Brusque nenhum, né? Brusque nenhum cartão amarelo. Destaque para o Zé Carlos que voltou aí para a equipe após a lesão. Seguro, tranquilo, dentro da sua qualidade. E está seguro mesmo, né? Se pensava que ele tinha dificuldade, porque ele é um homem que recebe aquelas bolas de segurança, mas está tranquilo, né? Está muito bem. O Everton Alemão também voltou muito bem. Esse caso tem uma dupla, tem uma sintonia maravilhosa com o Jansson Everton Alemão, maravilhosa dupla de zaga. E lá na frente, eu senti um pouco apagado o Itinga. Acabou aí, talvez a bola não chegando com a qualidade que merecia o Gabriel Itinga. Giovani Itinga. O Giovani Itinga, perdão. E com isso, não teve aquela atuação que ele se destacou ao longo aí da temporada do Juventus. Então, espero mais do Brusque. Brusque retornando este momento, o Grêmio Esportivo Brasil também retornando, e o Brusque joga pelo resultado agora. Já está com a vantagem no agregado de 2 a 0 e vem alterações na equipe do Grêmio Esportivo Brasil na informação para Auto Lava Cara no Jardim Atlântico em Florianópolis. Seu carro bem cuidado. É, vai entrar o Dela Torre, né? Número 19. Luiz Henrique. O Luizinho. Perdão, Dela Torre, correto. Dela Torre, como eu estava falando que era um jogador esperado já. Número 6, o Matheus Mendes. Número 6. Ele deve colocar... É verdade. Dela Torre, número 19, no lugar do número 6, Matheus Mendes, na equipe do Grêmio Esportivo Brasil, que vai perdendo para o Brusque pelo placar de 1 a 0. Vai começar o segundo tempo. Está aí o Douglas Atchson analisando o que foi esse primeiro tempo de jogo. Muita gente participando do Facebook. Apita o árbitro. A bola está... Rolando para o segundo tempo. Clodo Alto, Dela Torre, sacode a galera. Com mais ritmo em vida para você. Obrigado pelo carinho pela audiência sida do Grêmio Esportivo Brasil, que já joga com o Vambacelo Souza. Souza dominou. Empurra a bola na frente. A tentativa com o Gabriel Poveda. Chega Rodolfo Portiguar. Foi para o chão, pediu a falta do vantagem. No carrinho, falta marcado, dá para o truviu. Ih, ele marcou falta do Rodolfo Portiguar. E carrinho para o Rodolfo Portiguar, o El João Carlos. El Portiguar, é isso? Exato. Acabou o João Carlos número 2 sendo amarelado já no início... Não, o Portiguar, o Portiguar, né? Não, é o Rodolfo. Ah, é o Rodolfo. Não, não, é o João Carlos. É o João Carlos mesmo. João Carlos número 2 acabou fazendo a falta no início da partida. Nós falávamos que não tinha cartão amarelo para a equipe do Brusque. Já teve a vida amarelada. O lateral direito, o João Carlos para o Brusque. O João Carlos para o Brusque. O João Carlos para o Brusque. 1 a 0 na informação para a Serviconte Web Contabilidade. Nós cuidamos da sua empresa com carinho. 5. 55, melhor dizendo. 55 segundos jogados deste segundo tempo de jogo para a Cardiom. De um Paulo Brusque. Marcou o Marco Antônio 0 para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Conosco o Marça Superforte pronto para uso fácil. A aplicação informações do 47. 9-9-0-9-2-2-4-0-8 para o jogo do Biro. Travisa a bola aqui na frente. Yanson de cabeça afasta. Ela sobra com o Zé Matheus. Zé Matheus não chega. Bola espirra. Sobra com o Souza. Sousa dominou. Imprimiu velocidade. Tentou primeiro. Yanson chegou no Birocabinho. Abre o compasso. Everton atrasou na fogueira. Vai lá em cima dele ali o jogador que era o Alexandre. Ela sobra na frente. A tentativa com o Bruno Matias. Matias está dominando. Marcada pelo Rodolfo Potiguar. Ele tenta ser desvenzado. Seu marcador empurra a jogada lá na frente. A tentativa com o Danilo. Chega a primeira marcação. Sobrando com o Souza. Falta. Falta. O Raptor viu. Parou. Marcou. E quem está jogando na lateral na verdade é o Bruno Santos, né Douglas? Exato. O camisa 11. Exato. Ele ficou deslocado. É tudo ou nada. Acaba aí o Emerson Maria sabendo da dificuldade que tem em fazer a bola chegar no seu ataque. E tem 45 minutos para pelo menos buscar aí dois gols e levar essa disputa para essa disputa para os pênaltis. Recomeça o jogo. A bola com Everton. O quarto zagueiro domina. Marcado pelo Thiago Alagoano. Empurrou na frente. É para Dela Torre. Ele tentou passar com o Jansson. Ganhou. Caiu o Jansson. Sentiu. Sentiu o Jansson. A bola com o Dela Torre. Dela Torre dominou. Olhou para a grande área. O toque atrás. É para quem é para o Bruno. Ele entrou na griseira. Bateu para o gol. É Carlos. Sentiu, hein? Dá um soco na bola e sentiu lá o Jansson. Não sei se ele caiu de mau jeito, mas está com muitas dores, Douglas. É o ombro direito do Jansson. Acabou na dividida com o Dela Torre no lado direito de ataque da equipe, do lado esquerdo de ataque do Grêmio Esportivo Brasil. Ele caiu de mau jeito, hein? Ele caiu de mau jeito, Jansson, e sentiu muitas dores. Tanto no momento da queda, já chamou o atendimento. Está no gramado sendo atendido. Neste momento, o zagueirão Jansson, quando a equipe do Grêmio Esportivo Brasil tem escanteio pelo lado esquerdo. Um a zero brusque, energético, Storm Tropical, o sabor da fruta no seu paladar. José Luiz, Neza Cruz, Neia Diogo, Edivan Silva, Paulo Henrique, Rúmeus, Jackson Lima. Rapaziada, ouvindo a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço para o meu amigo Fuba. Estou aqui, Fuba, estou aqui no estádio. Um abraço para você, querido. Lá na Suíça, em Zurique. Grande. Obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho do som da sua rádio CM. Olha você acompanhando a gente, acompanhando no Facebook, acompanhando na internet, no canal internacional. É falta, é escanteio, melhor dizendo, que favorece a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Bruno Matias, o camisa 8 vem na bola, expectativa criada, de bola parada. Eu olho para o Renanjo, são 3 e 45 jogados. Segundo tempo, um para o Brusque, Marcantoni marcou no primeiro tempo, aos 38, zero para o Grêmio Esportivo Brasil. É escanteio, se apresentou Bruno Matias, pé direito, autorizou Wagner, riu, hein? Lá vem ele, levantou bem a altura, subiu a zaga, sobrou com um Bruno Matias, a chance de novo cruzamento. Ele tentou fazer a finta-bico da grande área, levantou para o gol, Zé Carlos! Ninguém tocou a cabeça na bola, para a sorte do goleiro do Brusque, Douglas! Um lance perigoso, o Leandro Camilo estava na jogada, tentou desvio de cabeça, mas Zé Carlos, atento, no gol, fez a defesa, levou perigo, e já começa no ataque, o Grêmio Esportivo Brasil. Sabendo da sua dificuldade, no resultado, vai em busca do gol de empate, e logo, buscando a pressão no bruscão, massa super forte, pronta para uso, fácil para aplicação. Este é o som da sua CRM, force de bola, toque de mão, hein? Yansu tá ok. É, já voltou e já tocou a mão na bola ali, o Yansu, o árbitro viu, parou e marcou. Por isso eu falei o quê? Ele tocou com a mão na bola. Tá legal. 4,50, segundo tempo, de por enquanto, um Brusque, Marco Antônio, zero para o Grêmio Esportivo Brasil, é a sua rádio, o CEM Esportes, a rádio do esporte de Santa Catarina, acompanhando o futebol de Santa Catarina, com Brusque, na Copa do Brasil, levantando para Dela Torre, Dela Torre, chegou, chega João Carlos, dá um bico na bola, a bola ganha altura, ganha também distância, vai subir aqui o Marco Antônio, melhor para o Leandro Camilo, Camilo faz o toque errado, a bola com o Rodolfo Potiguar, para Alexandro, lá vem o Gasolina Azul, Alexandro dominou, bico da grande área, dominou, tentou fazer a finta, rolou para trás, para Zé Matheus, pode bater para o gol, ajeitar a jogada com João Carlos, João Carlos tem o Marco Antônio abrindo, na ponta direita opção, João Carlos partiu como um foguete, levantou para João Carlos, bora, bateu no jogador, Bruno Santos, tira, sobra com João Carlos, João Carlos aqui na frente, chega de qualquer maneira, recupera a jogada, o Souza, o Camisa 5 domina para o Grêmio Esporte, o Brasil, impulsiona para Dela Torre, e Anson, vai ter que chegar, é, Vertão Alemão, o Kaiser do Brusque, chega e tira, bora com, olha o Potiguar, que domínio foi esse, ele faz o toque para Zé Matheus, a bola escapada, ele sobra com Bruno Matias, Matias devolve aqui atrás, começa jogando outra vez, o Leandro Camilo deixa para Everton, para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, Majestic Café, o melhor café, chocolate quente, aquele suíço, Caputino, anexo ao supermercado Coque do Itajaí, na rua José Pereira, Liberato 1190, alô, Fábio Aguiar, aquele abraço pessoal aí do Majestic Café, falta de Alexandro, a falta em cima do Rodrigo Ferreira, o árbitro para o Marco, na cobrança se prepara o Leandro Camilo, o experiente Leandro Camilo, o movimento faz o toque para Bruno Matias, ele tenta ultrapassar ali, aquele vídeo gramado para Adela, torre e levantamento, Zé Carlos, sai da meta, pratica a defesa, o que o João Carlos está reclamando com o Zé Carlos ali, Douglas? Na verdade não é com o Zé Carlos, e sim com o centroavante da equipe do Grêmio Esportivo Brasil, Poveda, que se jogou na área pedindo pênaltis, e o João Carlos falou, aqui não, não houve nada, joga, e a bola está rolando novamente, 1 a 0, Brusque, em cima do Grêmio Esportivo Brasil, informação para o aplicativo Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Um abraço galera, obrigado pelo carinho da sua audiência, aqui no Sons Aço, da sua Rádio CM Esportes, você está no Facebook da Rádio CM, na internet, www.radiocmsportes.com, no aplicativo CM, no Rádios Net, também à sua disposição conosco, a Rádio Futebol do Interior, lançamento para a Marco Antônio, agitou no peito, colocou no chão, colocou no terreno, tentou escapar, recebeu a carga faltosa, o árbitro viu para o Marco Brusque, ataca a esquerda do seu rádio, é falta aqui na cobrança, tem Tiago Alagoano, tem também João Carlos pedindo, um para o Brusque, marcou o Marco Antônio, zero para o Grêmio Esportivo Brasil, Zé Matheus, o bom de bola, o moço da bola parada, dominou, empurrou para Jansson, o zagueiro central para Rodolfo, Rodolfo de primeira, para quem? Na direção do João Carlos, apostou velocidade, Bruno Santos, dá um bico na bola tira, ela sobra aqui com o Zé Matheus, ele tentou domínio, primeiro a marcação, chega, ela sobra com o Souza, dominou para o Grêmio Esportivo Brasil, domina o caminho, recupera a jogada, Marco Antônio ajudando o seu sistema defensivo, agora com o Thiago Alagoano, Alagoano para Alexandro, Alexandro não chegou, subiu a flanela, empugnado o ataque do Brusque Douglas, exato, acabou esperando a confirmação da participação do jogador da equipe do Brusque do Alexandro, e assinalou o auxiliar do lado de lá das cabines, impedimento já marcado, 1 a 0, Bruscão, na informação energética, estourante tropical, o sabor da fruta no seu paladar. E atenção galera, relógio de bola, bola e relógio, você confere comigo, agora acerta do Brasil. Em Brusque são 8 da noite, mais 8 minutos, a Rádio CM confere tempo e placar da Copa do Brasil. E estádio Augusto Bauer, 8 minutos e 20 jogados, segundo tempo de jogo, e aí, tá ligado, tá sabendo? O placar da CM está dizendo 1 para o Brusque, Marco Antônio, 0 para o Grêmio Esportivo Brasil. Olê, 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 olá, é clonual do Pereira, e tem expulsão, na rádio completa, e tem expulsão aí, expulsão fechou, Guaramiri por ali, hein Douglas? Ferveu que suco, Dela Torre, número 19, teve agressão em cima dos, do jogador da equipe do Brusque, e o juizão Wagner estava na frente, estava muito próximo, não teve dúvidas, puxou do bolso de trás, o cartão vermelho, e expulsou, eu não sei se o Dela Torre, ou é o Paul Veda, não é? Não, foi o número 19, Dela Torre, acabou aí sendo expulso, eu não sei se o Dela Torre tinha tocado na bola ainda, Caixa. É, é verdade. Acabou sendo expulso, está com um jogador a menos, e o jogo paralisado, se estava ruim a vida do Grêmio Esportivo Brasil? Piorou. Piorou agora, jogo paralisado, vamos ver se vai ter mais cartões, a princípio não, houve muita reclamação por parte, por parte da equipe dos jogadores do Grêmio Esportivo Brasil, mas a expulsão está confirmada, Dela Torre vai para o chuveiro, aplicativo Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. É, como você falou, se estava ruim para o Grêmio Esportivo Brasil, agora com a menos, Dela Torre expulso, na marca de oito minutos, jogados, etapa complementar de jogo, abraçando você que está me ouvindo na cidade de São José, você em Florianópolis, você em Daial, você em Timbó, você em Brusque, você em Blumenau, você me ouvindo na cidade de Timbó, em Pomeronde, rapaziada em Pomeronde, Alô, Alô Mailon, lá em Timbó, acompanhando a gente. E o jogador do Brusque fica ainda no gramado, acho que a pegada foi boa, hein Douglas? Houve, houve. O Wagner e Rui, ele estava muito próximo, a jogada foi no lado direito da defesa da equipe do Brusque, próximo ao grande círculo já do gramado, o Wagner e Rui, ele estavam muito próximos, eu estava no lance, acompanhando, e ele no momento que houve o choque ali de jogadores, a agressão, ele no momento da agressão, acabou já colocando a mão no bolso, expulsando o De La Torre. O jogador que acabou aí sofrendo a falta e estava no atendimento era o Everton Alemão. Na sequência, se tu quiser, eu posso passar as opções que o técnico Gerson Testoni tem para essa segunda etapa, caixa. Este é o som, o Zasson da CMC, a Douglas Akson, o nosso internacional, o moço de Criciúma, massa super forte, pronta para uso, fácil, aplicação, informações no 479999922468, eu falei, massa super forte. Quem tem no banco é o Jacinho Testoni, Douglas. Então, o técnico Gerson Testoni para o segundo tempo nessas opções, tem o Dida, que é o goleiro, o Cleiton e o Claudinho, que são os zagueiros, na lateral direita, na lateral tem o Edilson, no meio campo tem o Emerson Martins, o Juan e o Eliomar, também tem o atacante Fabinho, no outro goleiro, que é o Rui Carneiro, e atacantes o Dandão, o Baianinho e o Ronan. Está aí a informação do nosso Douglas, Ailton, ganha a lateral para o Brusque, o Brusque atacando a esquerda do seu rádio, estamos com 11 minutos, quase 12, nesse segundo tempo, a zero para o Brusque, lançamento é para quem? Para Giovanni Tinga, chega primeiro Everton, o quarto zagueiro domina, atrasa a bola com o seu goleiro, que é Rafael Martins, com o pedrete, ele movimentou na direção de GG, vai subir com ele o Ailton, Ailton apenas acompanha, apenas faz a proteção, ela vai embora, vai pela linha lateral, é posse de bola favorecida, outra vez o Brusque com o Ailton, Ailton movimenta para Alexandre, o Gasolina Azul, tentou domina por baixo, a marcação chega do Rodrigo Ferreira, sobra com o GG, GG levanta, subiu, lá no alto tiro, outra vez, o jogador que é Everton Lehmann, o rebote é do Grêmio Esportivo Brasil, com o Rodrigo Ferreira, apostou velocidade, faz o breque, conduz a jogada, Rodopia faz o toque para GG, GG trabalha na meia direita, já já o Brusque muda, são dois jogadores, o 15 e o 19, já já muda o técnico, Gerson Testoni, é posse de bola com o Sousa, Sousa para Everton, Everton dominou, chamou o GG, na cabeça do grande circo, ele recolhe, tem que atrasar a jogada com o seu goleiro, que é Rafael Martins, pé direito, dá um bico na bola, na direção de Gabriel Poveda, vai subir João Carlos, afasta, tira, ela passa por todo mundo, sobra lá atrás, outra vez com o GG, ele domina, na linha que ele vira o campo, olha, ninguém aparece, foi expulso dela torre, agora pouca bola com o Danilo, Danilo Gomes dominou para o Grêmio Esportivo Brasil, empurrou para Bruno Santos, ele tentou o toque mais à frente, não atrasa, chama o Sousa no meio do caminho, a bola sombra com o Rodolfo Potiguara, ele sai jogando com o Alexandre, olha o contra-cop, na direção de Zé Matheus, no meio do caminho, chega a zaga, tiro, divide, chega o Everton Leibondon, vem com a bola, está impedido o Giovani Tinga, ela vai sobrando aqui no outro lado, vai reboteando, sobrando com o Bruno Matias, ele tenta passar pela marcação, consegue, faz o toque na frente, são dois em cima dele, retroage a jogada, ele impulsiona, fabrica o espaço, passa pelo Alexandre, empurrou na frente, na direção do Gabriel Poveda, subiu o gigante Anson, o moço de Cacias afasta a bola, ela sobra com o Sousa, pressão do Grêmio Exposta e o Brasil, e Anson de novo, só dá ele uma, duas, três vezes, agora com o Ailton, Ailton para Alexandre, Alexandre para Rodolfo Potiguara, Tiago Alagoano, pediu, recebeu, na mecainhota, no Globão Central do Gramado, domina, impulsiona a jogada para Marco Antônio, ator do Grosso, que o Brusque vence pelo placar de um a zero, são treze para catorze, jogador de segundo tempo, o Brusque está passando para a quarta fase da Copa do Brasil, representando muito e muito bem o futebol de Santa Catarina nessa competição, alô Fabian Fulbo, o quinho, alô Fulba, está dando o teu Brusque por aqui, está na Suíça, nos acompanhando, olha o Anson, o moço de Caxias, o xerife, o gigante, Anson domina a jogada, na direção de Zé Matheus, Zé Matheus para João Carlos, o João Carlos domina, cabelo fechado, bloqueado, quem vai entrar no Brusque aí Douglas? Já está no aquecimento, já há um bom tempo aqui, esperando a bola parar, o número quinze, o Edilson e o número dezenove, Fabinho, Edilson lateral e o Fabinho é atacante. A bola na direção de Alexandro, vai mudar, vamos ver quem vai sair, está saindo o João Carlos, é isso? João Carlos para a entrada do número quinze, o Edilson, sai o lateral que está com o cartão amarelo, o único que o Brusque tem na partida, o número quinze, Edilson no lugar do João Carlos, e sai o número nove, o Giovanni Tinga, para a entrada do número dezenove, Fabinho. Sobre as alterações, principalmente do Itinga, Caixa, jogador que teve uma estreia apagada, apagada, não mostrou toda aquela qualidade, que estava mostrando, principalmente no Juventus, se esperava mais dele, se esperava, movimentou, brigou, mas ele não conseguiu aí, conclusões, e não conseguiu chutes, arremates, a meta do goleiro, do Grêmio Esportivo Brasil, vamos esperar agora, o Fabinho ver, mostra mais serviço aí, no ataque do Bruscão, um a zero, Alto Lavacar, no Jardim Atlântico, em Florianópolis. E atenção galera, relógio, bola, bola e relógio, confira comigo, agora acerta no Brasil. Em Brusque, São Moito da Noite, mais 15 minutos, olha o Grêmio Esportivo Brasil, com Gabriel Poveda, ele tentou fazer, afintando, ele no caminho, chega, recupera, aqui o Zé Matheus divide, perde a bola, lançou com o Bruno Matias, Bruno Matias, empurrou na ponta para Danilo, tentou entrar na grande área, na primeira, ganhou na segunda, chega a marcação, recupera, Zé Matheus, sai jogando com o estilo, com classe, empurra a bola na frente, para Edilson, a primeira dele do jogo, empurra na frente, para quem? Para Marco Antônio, Marco Antônio vai chegar, para Fabinho, tentou o toque na frente, primeiro Everton, eu repito, Ruito da Noite, mais 16 minutos, a Rádio C me confere, tempo e placar da Copa do Brasil. Estádio Augusto Bauer, 16 minutos jogados, eu disse 16, nesse segundo tempo, e aí, está ligado, está sabendo, o placar da CM está dizendo, um para o Brusque, gol anotado por ele, e por Marco Antônio, zero para o Grêmio Esportivo Brasil. É Caixa, Clodoaldo Pereira, na rádio do seu coração, na rádio web, do da sua paixão. Com o Edilson, trabalhando a jogada com o Zé Matheus, na meia direita, para Rodolfo Potiguar, Potiguar para Zé Matheus, levou para o fundo, não para a grandeira, chamou o Edilson, Edilson calibrou, levantou o Marco Antônio, de cabeça para o gol, a bola sobrou fora da grandeira, marcou falta, ele pegou uma falta do Marco Antônio, Douglas. Acabou assinalando a falta, o Wagner e o Edilson, já chegou apresentando, o seu cartão de visita, é um jogador muito bom, no setor ofensivo, gosto bastante do Edilson, consegue ter uma boa produção, no lado direito, chegou na ponta, cruzou, e a falta foi marcada, para energético, estômico, o sabor da fruta, no seu paladar. Está aí o nosso Douglas Articsson, está subindo, Rodolfo Potiguar ganhando, empando a bola para Tiago, Alagoano, colocou no chão, colocou no gramado, já já tem mudança também, no Grêmio Esportivo Brasil, são dois jogadores, o camisa 18, o camisa 17, o 17, se não me engano, é o Eliton Simeão, né? Exato, Simeão número 17, o Luizinho de Tijucas, número 18, que já está aí na beira do gramado, para procurar mudar um pouquinho, a forma de jogar do Grêmio Esportivo Brasil, com um jogador a menos, tem essa dificuldade. olha o Brusque, com o Zé Matheus, ultrapassão ali, em que divide o gramado, acelerou, uma jogada na ponta, prévio, subiu, e o Bicônia, para a grandeira, vai pintar cruzamento, pé direito, levantou na direção ali do Marco Antônio, subiu, goleiro, vai lá Rafael Martins, e pratica a defesa, o Eliton Simeão, e Luiz André, já já, entrando na equipe do Grêmio Esportivo, Luiz Henrique, perdão, Luiz Henrique, é o Luizinho, né? Luiz Henrique, cabeça 18, olha o Sunsa, doblando o Grêmio Esportivo Brasil, faz o toque, deu certo, ela sobra na frente com o Danilo, o Danilo tentou fazer a fita, falta, a falta, cartão amarelo, Edilson, é o Edilson, é isso? O Edilson estava sendo chapelado, chapelado, o Edilson, e o cartão amarelo, substituições, Número 10, está saindo o GG, para a entrada do Simeão, número 17, vamos ver aí, agora, quem que vai ser aí, a mais uma alteração, na equipe do Grêmio Esportivo Brasil, está saindo o número 7, o Danilo Gomes, para a entrada do número 18, o Luizinho, Luiz Henrique, abraço pessoal do Tijucas, do Feras Academia de Futebol, está na escuta da Rádio CM. É, Luiz Henrique, o moço de Tijucas, olha, eu vi dois jogos desse menino, entrando na Série B, é bom jogador, é bom jogador, uma das promessas do Internacional, que agora está no Grêmio Esportivo Brasil, já no mínimo uns dois anos, é um jogador de muita velocidade, força física, e bom arremate. É falta, favorecendo a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, se apresenta ali, Bruno Matias, vai todo mundo se agrupando, a entrada da grande área, olha para o relógio, são 19, jogado no segundo tempo, um brusque zero, o Grêmio Esportivo Brasil, levantou, Rodolfo Potiguar, chega, 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 marca, o Antônio, dá um bico na bola, a bola sobra outra vez, para a equipe do brusque, Zé Matheus chega, dividiu, na sequência ela vai sobrando, aqui atrás com o Jansson, Jansson tentou o toque, na direção de Ayrton, Ayrton acelera, é para Alexandro, o Gasolina Azul tentou fazer a vida, Luiz Henrique fecha ali a porta, ela sobra mais uma vez, na tentativa do Alexandro, ele domina, sai jogando com o Thiago Alagoano, pode puxar o contra-gope, Fabinho pediu, a bola com o Thiago Alagoano, Alagoano dominou, empurrou para Ayrton, levou para o fundo, pintou o cruzamento, rolo, tentou o toque para Thiago Alagoano, no meio do caminho, chega ali Andro Camino, abre o compasso, tira e já puxa o contra-gope, uma bola sobra com Luiz Henrique, dominou, faz a fita, ganhou, a falta foi ali do Zé Matheus, levou vantagem, diz o árbitro, ela vai sobrando atrás com o Marco Antônio, sai jogando novamente para o Brusque, para a Cardinho, para o Brusque Zero, para o Grêmio Esportivo Brasil, é a terceira fase da Copa do Brasil, amanhã tem sorteio na sede, na Confederação Brasileira de Futebol, por enquanto o Brusque está lá dentro, botando no bolso, dois milhões de reais, é posse, é posse para Rodolfo Potiguar, Potiguar para Alexandro, Alexandro tem que atrasar a jogada para Ayrton, Ayrton levantou na direção de Thiago Alagoano, Leandro Camilo afastou a sobra com o Souza, quer falar Douglas? Vamos falar Caixa, aqui depois nós podemos analisar, claro, com a confirmação em relação à classificação do Brusque, a quarta fase, os adversários, possíveis adversários, o que pode vir de pior ou de melhor, entre aspas, de razoável tem um CRB da vida, né? De razoável tem um cruz aí. Hora de ruim, tem um Botafogo, tem aqui, deixa eu ver, um Vasco, é, mas, quem está na chuva é para se molhar, né Douglas? Depois com calma, analisamos aí os possíveis candidatos, adversário na quarta fase da Copa do Brasil, por enquanto, 1x0, Bruscão, alto lavacado no Jardim Atlântico, em Floripa, seu carro, bem cuidado. Passa de bola com o Alexandro, ele já domina, a bola com o Rodolfo Potiguar, o tempo está passando, o óleo para o relógio, são 21 jogados, bola com o Zé Matheus, Zé Matheus tem que atrasar, a bola com o Ianson, Ianson Domino chama a presença de Edilson, Edilson já escapa, já produz espaço, marcado pelo Bruno Matheus, faz o toque na fogueira para Zé Matheus, mesmo assim, ele contorna a jogada, acha um ponto futuro, coisa boa, direção aqui para o Alexandro, já já tem o nosso WhatsApp, 48991628689, aí o Tom tentou passar, caminho fechado, caminho bloqueado, está dizendo ali que a posse de bola, e outra vez favorecendo, favorecendo a equipe do Brusque, bola com o Alexandro, Alexandro ganhou, falta, segurar o Alexandro, foi o Rodrigo Ferreira, aqui no WhatsApp, 48991628689, fala torcedor, aqui é Rodrigo de Cristiomal Rio Grande do Sul, de olho no Sport TV, e ouvidos ligados na Rádio CN Sports, abraço, outro, obrigado garoto, bem-vindo a Rádio CN, onde o Edilson, para Fabinho, a primeira dele no jogo, Fabinho do vira, chama Marco Antônio, Marco Antônio para Fabinho, Fabinho está do virando, atrás a marcação, ele tem o Jansson, Jansson perde, o Everton Alemão também está por ali, bola com o Marco Antônio, de segurança, faz a fita linda, jogada de Marco Antônio, clareou tudo, numa fita de corpo, trabalha a jogada na frente, para quem, para Tiago Alagoa, não sai da meta, jogou sobre, na cara do gol, para fora, Zé Matheus, não teve nada, não houve falta, não houve nada, Zé Matheus perdeu o gol, Douglas, pode perder um gol desses, jogada pelo lado direito, cruzamento, o Marco Antônio, dividiu com o goleirão, da equipe, era o reizinho, Tiago Alagoano, dividiu com o goleiro, Rafael Martins, e na sobra, goleiro deitado, um pouquinho, à frente da pequena área, o Zé Matheus, ele quis meter com força, com raiva, mas a bola, ali é jeito, né Douglas, ali ele podia dominar, é de chapa, né Douglas, chapa, metia com carinho, no ponto, era o segundo gol, perdeu uma grande oportunidade, a equipe do Brusque, se antes já tinha um pouquinho, de espaço aumentando, com as mudanças, que o técnico do Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil fez, com esse um jogador, a mais em campo, para a equipe do Brusque, já se nota realmente, a grande, o grande espaço, que vai ter, para o contra-ataque, da equipe de Santa Catarina, com o Majestic Café, em Itajaí, na Praça de Alimentação, do Supermercado, com o Supermercado Coque, sua parada obrigatória. Energético, estorme, tropical, sabor da fruta, do seu paladar, bebidas, Leão 16, na cidade de Lindanhão, telefone 33330303, eu falei, bebidas, Leão 16, na cidade de Lindanhão, reposta de bola, para o Rodrigo Ferreira, Ferreira empurrando na frente, para o Rodrigo Matias, deixou para o Elton Simeão, Simeão com o pegamento, o ex-jogador, do Metropolitano, passou pelo Metropolitano, passou também, pelo Havaí, a bola com o Pote, igual para o Alexandro, o gasolina azul, está dominando, tenta fabricar o espaço, cabinho fechado, bloqueado, empurrou errado, entregou no pé do aniversário, Bruno Matias agradeceu, vai bater para o gol, ajeitou a pancada para o gol, para fora, minha nossa senhora, que tiro, que paulada, que traulitada, raspando ali, a trava esquerda, do goleirão, Zé Carlos Douglas. Levou perigo, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, levou perigo, também deram espaço, deram cancha, para o número 8, Bruno Matias, ele encostou, tinha campo, deu um passo mais à frente, e chutou com a perna direita, no canto esquerdo, muito perigo, passou perto da trave, do goleiro, Zé Carlos, chegou quase lá, a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, não pode dar esse espaço, o caixa mesmo ganhando, com jogador a mais, tem que acertar essa marcação, e não pode dar espaço, daqui a pouco tem uma alteração no bruscão. É o Bambam, é o 20? Dantan. Ah, Bambam, é Dantan, é com D, o Bambam joga no São Bento, esse é o Dantan. É da mesma família. Olha o Luiz Henrique, bom de bola, clareou, achou, Luiz Henrique, chegou primeiro, porto de guarda, bola espirrou, vai sobrando, aqui atrás, chega em Anson, Zé Carlos demorou para sair, em decisão, a bola vai sendo pela linha lateral, uma aposta de bola para o Grêmio Esportivo Brasil, está mudando, está sendo quem? Número 7 no bruscão, o Alexandro, para a entrada do Dantan, Dantan número 20, jogador que entra, incendeia a partida, o Alexandro que novamente fez uma boa partida, o número 7, 1 a 0, bruscão, informação para a Sociedade Esportiva Floresta. Posse de bola com Elton, Simeão, Simeão no peito, acha o Rodrigo Ferreira, domina o Caminho, chega a Ayrton, o Ayrton lateral esquerdo, chega, dominou, empurrou, a bola passa por todo mundo, não passa pelo Souza, que já domina atrás, a jogada com o Leandro Camilo, Camilo tem o Caminho fechado, bloqueado, chega o Dantan, Wellington Simeão, clareia a jogada com Everton, o quarto zagueiro já está ali na cabeça do Grande Ciclo, recolhendo, tentando empurrar a bola de ladinho para Luiz Henrique, ele tem também o Gabriel Poveda, Poveda está sendo seguro, mesmo assim conseguiu se desvencilar do seu marcador, empurra o Elton Simeão, nas costas do Dantan, empurra a jogada para o Rodrigo Ferreira, o lateral já se projeta, já está no campo inimigo para o Elton Simeão, olhou para a grande área, inverteu na entrada grande área, chega primeiro o Edilson, dá um chute na bola, ela sobra aqui com o jogador que é Fabinho, o Fabinho faz o toque errado, recupera o Elton Simeão, ele faz a fita, vai tentar o arremate, empurrou na entrada grande área, Luiz Henrique de calcanhar na ponta, chegou primeiro, tira de qualquer maneira, pediu falta, falta, falta em cima do Edilson, Bruno Santos, vai ser expulso, deixou a mão, e está expulso, expulso o jogador da equipe do Grêmio Esportivo Brasil, só vou confirmar quem que já estava com o cartão, era o Bruno Santos, Bruno Santos número 11, número 11, acabou sendo expulso, o jogador Bruno Santos, ele deixou o braço, o Edilson estava indo pelo lado direito, escapando, deixou o braço, como já tinha cartão amarelo, acabou recebendo o segundo, foi lance para cartão amarelo, Caixa? Ah, amarelo, foi, lógico, foi, então Wagner e Rio Ei, acabou acertando nesta expulsão, menos um, já são nove, na equipe do Grêmio Esportivo Brasil, estava ruim antes com 11, estava ruim antes com 10, com nove, então, e com nove agora, moio de vez, diria o outro, que coisa, auto lavacar no Jardim Atlântico em Florianópolis, seu carro bem cuidado, olha, não sei se o Emerson Maria vai voltar para Pelotas, viu, e eu diria que, acho que vai ficar ali em São José, na Procasa, onde mora a sua família, onde tem a sua residência, e tu sabe a curiosidade, Caixa, em relação ao Brusque, na Copa do Brasil 2020, é detonador, eliminador de técnicos, é verdade, entrou aqui o Guto, triturador de técnicos, triturador, boa, acabou o Guto Ferreira com o Sport, caindo aqui após a eliminação, o Jaques, acabou caindo com a eliminação do Remo, e o Emerson Maria pode ter também a sua vida curta, encurtada, no Grêmio Esportivo Brasil, não faz uma boa campanha, e o futebol realmente é muito pobrezinho do Grêmio Esportivo Brasil. Olha, agora só um desastre daqueles mesmo, só um tsunami, só um furacão, porque o Brasil tem nove jogadores, tem nove, tem dois a menos, e o Brusque vai tocando a bola, vai cozinhando o galo, bola com o Potiguar, Potiguar para Ailton, o lateral já se projeta, o Brusque vai tentar matar o jogo agora, fazendo dois a zero, bola com o Dandan, Dandan domina, sai da ponta, por dentro, traz a bola, pé direito, movimentou, bola com o Tego Alagoano, na frente, pra Zé Matheus, caiu, pediu a foto, não ouvi nada, diz o árbitro, ela sobra com Luiz Henrique no contra-cop, lá vem o Brasil, são três na frente, são um contra cinco do Brusque, na cobrança, levantamento pra quem, vai chegar primeiro Rodolfo Potiguar, pro Zé Carlos, bola de segurança, Zé Carlos devolve a jogada, com o próprio Rodolfo Potiguar, e atenção galera, relógio, bola, bola e relógio, você confere comigo, hora certa do Brasil, em Brusque, são oito da noite, mais vinte e oito minutos, está dominando o Marco Antônio, Marco Antônio, para Fabinho, Fabinho para Marco Antônio, domina a jogada da meia direita, eu repito, são vinte e oito minutos e meio, jogado no segundo tempo, já já, eu vou pro placar, porque Dandan está dominando, passou o Ayrton, lá vem o Dandan, no bico da grande área, dominou, bateu pro gol, explodiu, a marcação sobra com o próprio Zé Matheus, Zé Matheus vai virar a jogada, da esquerda para a direita, onde está o gigante Jansson, o Moçuri Caxias domina, empurra para a Edilson, Edilson tem a marcação, de longe, ali do jogador, que era o Luiz Henrique, prefere o toque para a Portiguar, começa lá atrás, e aí galera, tá ligado, tá sabendo, o placar da CM está dizendo, um para o Brusque, Marco Antônio marcou, zero para a equipe do Grêmio Esportivo Brasil, Olê, 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 olá, é todo o Aldo Pereira, na rádio completa, na completa, na web, olha o Ailton de novo, trabalha para o Brusque, e vai mudar o Emerson Maria, vai entrar o 13 e o 16 por ali, bora com o Dandam, Dandam para Zé Matheus, Zé Matheus faz ali o giro, inverte a jogada de um lado para o outro, o Brusque não quer mais jogo, o Brusque está com o resultado, vence por um a zero, está tocando de um lado para o outro, tem dois a menos o Grêmio Esportivo Brasil, bora com o Potiguar, Potiguar para Zé Matheus, Zé Matheus dominou, chamou a presença de Ailton, no bico da grandeira, pode bater para o gol, ameaçou, pé esquerdo levantou para Dandam, é na ponta canhota, marcado pelo Rodrigo Ferreira, lá vem o Dandam, impulsiona a jogada, para Zé Matheus, na entrada da área, dominou, pé esquerdo bateu, explodiu na marcação, vai subindo aqui o Souza, tira, pedimento está marcado, não é o Douglas? Isso aí, estava em posição irregular, o Marco Antônio, vamos para as substituições da equipe do Grêmio Esportivo Brasil, saindo o número nove, o Poveda, para a entrada do número dezesseis, e o João Ananias, e saindo o número dois, o Rodrigo Ferreira, para a entrada do número treze, Maicon Silva, as substituições do técnico, Rémero Somalia, para aplicativo Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. João Ananias, volante, ex-jogador do Náutico, e lateral direito, Maicon Silva, e até eu acho que a substituição, principalmente do Rodrigo Ferreira, é possível aí, cartão amarelo, enfim, não quer ter mais gente expulsa, essa que é a verdade, é o Emerson Maria, quer pelo menos manter este 1x0, com nove jogadores. Fabinho de cabeça, tentou toque para Thiago Alagoano, errou, bola sobra com o Leandro Camilo, e Camilo para Maicon Silva, primeiro deu e no jogo, ele traduziu a jogada com o Pedro Eito, tenta passar pelo Fabinho, ganha, em velocidade, ultrapassa, nem que ele vira o campo, empurra uma bola na frente, a tentativa, outra vez com o João Ananias, caiu, pediu a volta melhor para Rodolfo Portiguar, eles saem jogando com tranquilidade, impulsiona a bola com o Edilson, eles vão ter pressa, Dandam está aqui no lado do Canhoto, pedindo desesperado, a bola sobra com o Zé Matheus, Zé Matheus recolhe na cabeça do grande círculo, o Brusque vai tocando, de um lado para o outro, a bola com o Kaiser, é aberto ao alemão, alemão para Ayrton, para Dandam, Dandam vem aí, impulsionou para Zé Matheus, a bola é boa, Zé Matheus dominou, impulsionou para quem? Na frente impedido, está impedido, já ganhou na bola, a bola seria lá no outro lado, não Douglas? Exato, a bola seria para o lado direito, o Marco Antônio estava livre, pedindo a bola, e era o passo mais fácil, também simples, mas quis aí, dar uma inventada, acabou aí, perdendo uma boa oportunidade, o Brusque, de ampliar este marcador, para serve, conte, web, contabilidade, nós cuidamos da sua empresa, com carinho. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão, olha o Everton, alemão, tentando escapar por dentro, aventurando-se no campo ofensivo, era o Yansson, melhor dizendo, chega o zagueiro, tira a sombra, no pé do jogador Ailton, Ailton para a Dandam, Dandam trabalha na ponta, canhato brusca, ataca a esquerda do seu raio, lá vem o Dandam, o Dandam imprimiu, velocidade do 됩니다, o Fabinho pediu, recebeu, devolveu para Dandam, Dandam de primeira, falta pegar o Fabinho, o Everton chegou, traulitou, tem jogador caído no gramado, é o Fabinho, e é um poste de Everton, nossa senhora, bateu, caiu, e aconteceu isso com o Fabinho, é um armário embutido né Douglas? É um armário de porta aberta. É de porta aberta é. Acabou batendo e trombando com o Fabinho falta bem marcada assinalada no corredor central de fronte a meta do goleiro Rafael Martins já vejo aqui o jogador Potiguar. O Potiguar o Rodolfo Potiguar com carinho tentando aí fazer essa batida também o Ayrton pega bem na bola o lateral esquerdo quem sabe agora o segundo pra rimar com uns dois milhões que vai entrar na tede do Brusque. É verdade rapaz dois milhões que coisa hein? Que ano pra esse time hein? Na Copa do Brasil. Quarta fase hein? Merecedor. Quarta fase Potiguar. O Dandan tá ali só espiando. Só esperando um toque pra correr pra fazer o segundo. Potiguar ele bate filho. Bate seco na bola goleirão tá lá preocupado. Rafael Martins na marca de trinta e dois minutos jogados. Quem vem é Ayrton também. Rolou o Potiguar bateu pro gol pra fora. Pela linha de fundo é só tiro de meta. E atenção galera. Relógio bola bola e relógio confira comigo na certa do Brasil em Brusque são oito da noite mais trinta e quatro minutos. A Rádio CM confere tempo e placar da Copa do Brasil. Estádio Augusto Bauer trinta e três minutos e cinquenta jogados. Segundo tempo de jogo. E aí tá ligado? Tá sabendo? O placar da CM está dizendo um para o Brusque. Marcou Marco Antônio. Zero para o Grêmio Esportivo Brasil. É Caixa! Clodoaldo Pereira! Aqui estou eu ó. Falando de futebol. E vem aí o dezesseis né? É o Emerson Martins? Não né? Número dezesseis já vamos confirmar o lance. Olha o lance. Levantamento pra Everton. Falta em cima do Zé Carlos Complex. São dois jogadores. Um é o Eliomar né? Exato. Emerson Martins número dezesseis. O Eliomar número dezoito. Na equipe do Bruscão. Eleomar que vai o se não me engano pode fazer aí a a a o entrar novamente na equipe do Brusque aí não vê quem que vai ser a substituição. O Eliomar que tem uma linda história aqui no Bruscão nos últimos. Um é o Zé Mateus. Aqui está a substituição. Número oito Zé Mateus para a entrada do número dezesseis o Emerson Martins. Isso. Vamos ver aqui quem vai ser a substituição. Será que é o Potiguar que vai sair? Não. Pode ser também o Alagoano. Ou o Tiago Alagoano. Ou o Marco Antônio. Não tá saindo o Marco Antônio. Marco Antônio número onze. Autor do gol né? Saindo para a entrada do número dezoito. Eleomar é o autor do gol da TED no momento. Tá aí. Marco Antônio tá saindo entrando Eleomar. Trinta. Trinta e quatro pra trinta e cinco pra Cardinho para o Brusque. Zé Ara para o Grêmio Esportivo Brasil. Já mexe na bola e o Eleomar dá já seu cartão de visita atrás. A jogada com o goleiro Zé Carlos. Ele domina com o pé direito movimentou. Empurra a bola com o Everton Alemão. Enforcou demais a jogada. Alemão chega. Corre. Ganha a bola pra Ailton. Ailton tem um caminho fechado. Empurrou na frente pra Fabinho. Fabinho vai chegar. Vai chegar. Primeiro goleiro que dá um bico na bola. Tira de qualquer bodeiro. Ela sobra aqui na frente com o Simeão. Simeão divide. Chega o Dandam. A falta marcada. Hábito viu para. Marca. E vai ter amarelo pro Dandam hein. Vamos ver se vai assinalar. Muita reclamação no banco de reservas. Vamos ver se vai ter cartão amarelo ou o Rio A acabou interpretando como um lance normal de partida. Pelo jeito sim. Somente falta pra muita reclamação do banco de reservas do Grêmio Esportivo Brasil. Tá voltando aí com a derrota e também com a pressão maior do que nunca. Afinal de contas a campanha na série B não é nada boa do Grêmio Esportivo Brasil. Grêmio Esportivo Brasil já tava balançando nos últimos anos em relação a rebaixamento. Caixa se não mudar muita coisa e não melhorar e não qualificar este elenco vai ser um dos fortes candidatos para a série C do ano que vem. É verdade. Posse de bola com um goleirão. Rafael Martins levanta. Sobe ali o Everton. É bom chegar também o Rodolfo Portiguara dá um pico na bola. Ih rapaz. E o Everton deixou o braço hein. E o Everton deixou o braço em cima do Fabinho de forma covarde. De forma covarde o Everton deixou o braço hein Douglas. O Wagner e o Rui tava de coça né. Tava voltando do lance e acabou não visualizando este lance. O zagueirão o Everton acabou acertando no grande círculo do gramado o Fabinho tá no gramado tá deitado vamos ver se algum auxiliar ou alguém vai dedurar essa jogada e pode ser aí uma terceira expulsão mas eu acredito que não vai permanecer e nem falta vai ser assinalada. Este é o som da sua Rádio CEM. WWW ponto Rádio CEM esportes ponto com a Rádio Web que cresce a Rádio do Esporte de Santa Catarina. É falta? Ele marcou não. Ele vai dar sua bola ao chão e a posse de bola é para o Grêmio Esportivo Brasil. Trinta e seis pra trinta e sete. Trinta e sete gravados. E tá pra complementar de jogo o Bruce que vence o Marco Antônio marcou no primeiro tempo o gol anotado aos trinta e oito zero para o Grêmio esportivo Brasil. É Copa do Brasil terceira fase. Ah, o Bruce que pavimenta de forma gloriosa, de forma heróica. Sua chegada à quarta fase da Copa do Brasil. Leandro Camilo já sai jogando, já impulsiona a jogada na frente. Ah, para Luiz Henrique, o Luizinho, Luiz Henrique do Birol faz a finta, é bom de bola. Esse menino gosta do futebol dele. Luiz Henrique estão dois, ganhou, passou por três jogadores. É liso. Ele é liso demais, Douglas. Joga muito a bola, pena que não tem a valorização. Poderia muito bem, tranquilamente ser titular. Amarelo pra Lagoano aí, ó. E cartão amarelo por reclamação. De bobeira, de bobeira, não precisava, sai da bola, tá, tá um a zero, dois a mais, sai da bola, Douglas. Sai da bola, Reizinho, acabou aí levando o cartão amarelo por reclamação, falta para Simeão fazer a cobrança no lado direito de ataque do Grêmio Esportivo Brasil, um a zero, bruscão, aplicativo Garupa, sua mobilidade é nossa paixão. A bola com o Simeão, Simeão com o pé esquerdo, levantou de cabeça, a bola pra trás, chega aqui o Fabinho, dá um bico, tira, ela sobra com o Dandam, Dandam não chega, chega Luiz Henrique, mas ela sobra com o Dandam, Dandam dividiu em pós-jogada com o Potiguar, Potiguar pra Thiago Alagoano, ajeitou no peito, ultrapassou uma linha que dividiu o gramado pra Fabinho, tá fechando no outro lado, se pinta o cruzamento e a lança é bom, não. Pro Dandam? Ele colocou pro Dandam e o Dandam não chegou, Douglas. Dandam já deu um arranque aqui do campo de defesa na segunda, meteu pra terceira, foi pra quarta e quinta, chegou lá, não tinha todo o gás necessário, impasse também, não foi bom e com isso perde uma grande oportunidade. O Brusque precisa encaixar esse contra-ataque porque tem muito espaço na defesa da equipe do Grêmio Esportivo Brasil e liquidar de vez essa partida, fazer um dois a zero, aquele placar tradicional do futebol e com isso sacramentar a vaga para a quarta fase em nome de Majestique Café em Itajaí, na Praça de Alimentação do Supermercado, com aqui sua parada obrigatória. Trinta e nove, trinta e nove minutos cravados, segundo tempo, Elton Simeão vem na batida, vai todo mundo se agrupando na entrada, grande aliança perigoso, porque tem bola parada e o Grêmio Esportivo Brasil é perigoso na bola parada, levantou, ele pegou uma falta de quem? Pegou uma falta ali do Everton, é isso? Tava lá a dupla de zaga, o Leandro Camilo Everton aventurando-se na defensiva da equipe do Brusque, falta assinalada. E outra, o Wagner Rui, caixa, precisa nem dar acréscimo, né? É. Fecha nos quarenta e cinco, se vê aí que os jogadores do Grêmio Esportivo Brasil não tão tendo a força necessária pra pelo menos buscar a virada, eu acredito aí que ele pode fechar nos quarenta e cinco e com isso o Bruscão se classificar para a sociedade esportiva Floresta de Pomerode há mais de setenta anos formando craques. É, e o Brusque eliminou um time de série C que foi o Remo, um time de série A o esporte e um time de série B que é o Brasil Pelotas, hein? Tá fazendo o alfabeto inteiro. É, que faz, hein? Posse de bola com o Eliomar. Pode vir um time de série A na quarta fase. De novo, é. Vem aqui Eliomar, Eliomar atrás, chamando Edilson, Edilson tenta passar pela marcação, caminho fechado, bloqueado, atrasa a jogada com o seu goleiro que é Zé Carlos, Zé Carlos dovidou, empurrou na frente pra Eliomar, de cabeça empurra pra Emerson Martins, Emerson Martins já faz o toque pra Edilson, Edilson já ganha, Fabinho pediu, levantamento é pra quem? Pra Eliomar de cabeça, afasta. De qualquer maneira, colocando pra trás o Bruno Matias, acha que coloca a bola aqui na frente, chama outra vez por dentro, a tentativa mais uma vez para o Grêmio Esportivo Brasil, Everton dominou, faz o toque no outro lado, o toque, a bola bate em cima do jogador do Brusque, bateu ali do Eliomar e saiu pela linha lateral, é posse de bola para o Grêmio Esportivo Brasil e atenção galera, relógio, bola, bola e relógio, confira comigo, hora certa do Brasil. Em Brusque são oito da noite, mais quarenta e um minutos, eu disse oito da noite, quarenta e um minutos, a Rádio SEMI confere, tempo e placar da Copa do Brasil. Quarenta e um minutos jogado, segundo tempo de jogo, e aí, tá ligado, tá sabendo? O placar da SEMI está dizendo, um para o Brusque, ele marcou, marcou Antônio, zero para o Grêmio Esportivo Brasil. É Caixa! Cruzou Aldo Pereira! Estou aqui, ó, cruzamento, a bola passou pelo Fabinho e foi ali do outro lado, saiu pela linha lateral, diga! Só para confirmar também a informação que foi divulgada ontem em relação à mudança de data da primeira partida da decisão do Campeonato Catarinense. Ficou para o dia nove. Seria dia dez, uma quinta, dia nove, uma quarta, né? Para a quarta-feira e a final aqui no estádio do Augusto Bauer, domingo, dia treze. Então fica quarta e domingo, nove e treze, a decisão do Campeonato Catarinense. Edilson para o Fabinho, Edilson recupera, ganha a jogada, tem o Thiago Alagoano pedindo, o Brusque vai fazer, o tempo passar, joga com dois a mais, dois a menos, joga o Grêmio Esportivo Brasil. É pós-de-bola com o Rodolfo, Portiguar, Portiguar, domino, impõe a jogada mais atrás, Bruno Santos e De La Torre foram expulsos pelo Grêmio Esportivo Brasil. Dandam domina, inverte da esquerda para a direita, onde está o seu zagueiro Jansson, o gigante de Caxias está dominando, devolve para Emerson Martins, Emerson Martins impulsiona a bola na ponta, chama outra vez aqui por dentro, é o Reizinho, Reizinho está dominando, o Thiago Alagoano, Emerson Martins pediu, recebeu, atrasa. Começa de novo no seu campo defensivo com Everton, o alemão, massa super forte e pronta para uso, faça aplicação, informações no 479999222468. Alô, Berdão, para o teu Brusque, está passando para a próxima fase da Copa do Brasil, onde o Jansson atrasando a jogada com o goleiro Zé Carlos, ele já domina com o Pedrito, vai levando, vai conduzindo, Wagner Rui, não sei se vai dar muito acréscimo não, é pós-de-bola com o Heliomar, acelerou, imprime o velocidade, lá vem Heliomar, empurra na ponta para Thiago Alagoano, está pedindo o Fabinho, cruzamento é para Fabinho, na cara do gol, passou por ele, vai somando com o Heliomar, Ayrton está pedindo, bola para Ayrton, no bico da grande área, pode fazer o cruzamento, olho para a área, para Heliomar, ganhou, dominou, para Ayrton, e agora, olha o segundo gol, nasce, ele bateu, explodiu, o impedimento estava marcado do Ayrton Douglas. Boa jogada pelo lado esquerdo, Heliomar, triangulação com o Ayrton, a bola novamente para o Ayrton, aí sim, estava em posição irregular, impedimento marcado, vamos ver quanto tempo de acréscimo nesta segunda etapa. Alô CBF, esquenta essa caneta, esquenta essa caneta para fazer a tese. Vai no, vai no digital e aperta o enter, hein? Só dois milhões, amanhã, barulhinho aquele caindo, dois milhões e de forma merecida por essa classificação do Bruscão, a próxima fase, daqui a pouquinho vamos fazer aí um chaveamento em relação às equipes que vão estar para a quarta fase. Hoje, né? O São José joga hoje ainda, né? São José e Atlético Goianense definem a última vaga dos dez classificados para a quarta fase. É verdade, eu lembro que a próxima fase, se o Bruso conseguir chegar na próxima fase, que será a quinta, é dois milhões e seiscentos, dois milhões e seiscentos. É dinheiro que não acaba mais. A bola com o Thiago Alagoano, não chegou, divide outra vez o Souza, ganha a jogada, sai jogando mais à frente com o Bruno Matias, ele já ultrapassa o inquilíbrio do gramado, empurrou na direção de Luiz Henrique, ele é bom de bola, o menino chega, domina, ele é marcado pelo Ionso, olha lá, ele ganhou em velocidade, imprimiu velocidade, escapou na ponta, entrou na grande área, para trás, olha o gol, para fora, perdeu. Perdeu o gol, na jogada linda, maravilhosa, era o João Mananinhas, o menino Luiz Henrique passou por todo mundo, ele não quis saber, foi comendo um, comendo dois, comeu todo mundo. Que Douglas, que jogada desse Luiz Henrique. Joga demais o garoto de Tijucas, quatro minutos, vamos até quarenta e nove, jogada no lado esquerdo, tá, fazendo as principais jogadas do ataque do Grêmio Esportivo Brasil. O Luizinho foi na ponta esquerda, cruzou para trás, o João Mananinhas, olha, tinha o todo gol na frente aí do Zé Carlos e ele conseguiu errar, conseguiu aí perder uma grande oportunidade de empatar a equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Vamos até quarenta e nove, Caixa. É, vamos até quarenta e nove. O pessoal vai questionar o Emerson Maria, como é que você deixa um jogador começo no banco, né? Posse de bola aqui outra vez, na direção de Thiago Alagoano, condição legal, adiantou o Alagoano, sai da meta o goleiro. Rafael Martins, para praticar a defesa no nosso WhatsApp, quarenta e oito nove nove um meia dois oito meia oito nove, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fala torcedor. Abraço, galera, Clécio Rúver, ouvindo aqui em Crício Mal, no Rio Grande do Sul, show de transmissão. Um abraço, olha o Clécio. Esse sabe muito, hein, a família Rúver, ele é comentarista também de futebol, Cláudio Rúver, narrador, abraço toda a família Rúver, uns grandes desportistas e também da comunicação do Rio Grande do Sul. Legal, um abraço, quem também está me ouvindo aqui é o Gelson, lá do Salto do Norte, alô Gelson, valeu garoto, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, posse de bola, favorecendo outra vez a Ailton, e o Tomino ultrapassando em que nível do gramado, prefere o toque para a Dandana Becanhota, marcado, a marcação é dele, de João Anarias, ele prefere o toque para o lateral esquerdo, Ailton, Ailton na frente é para Emerson Martins, Emerson Martins já domina, já deixa a bola de ladinho com o zagueiro, Iansão, Iansão para Edilson, Edilson marcado de longe ali pelo jogador que é João Anarias, Perfeito para Emerson Martins, Martins impôs para Eliomar, colocou na ponta errada, entregou a bola no pé do adversário, recupera aqui no outro lado, atentivo com o Eriton Simeão, Simeão tentou o lançamento, a bola explodiu no corpo do Emerson Martins, era o Eliomar, melhor dizendo, saiu em lateral para o Grêmio Esportivo Brasil, o craque do jogo, quem foi o bom, quem foi o cara, quem foi o danado do jogo, Douglas? Destaque para vários jogadores, o Brusque não fez aquela partida tradicional do Brusque com a sua qualidade, e principalmente com boas jogadas de ataque, aproximação, triangulação, movimentação, mas o Brusque sabia que estava com o resultado a favor, soube administrar e com isso buscou essa classificação, a quarta fase da Copa do Brasil, mais dois milhões na conta bancária. Eu acredito, o Ayrton, eu gosto muito do Ayrton, ele fez uma partida pelo passe e pelas jogadas ofensivas, as principais jogadas ofensivas do Brusque saíram do pé dele pelo lado esquerdo, mas claro, aquele voto também especial para o Marco Antônio, afinal de contas meteu caixa. É verdade. Marco Antônio, Ayrton, eu fico com o Rodolfo Potiguar, incansável o Rodolfo Potiguar. É um cão de guarda, com qualidade. É um pitbull, mas com qualidade. Com qualidade. Tá aí, três jogadores destacados, Luiz Henrique tentou o toque. E do lado do Grêmio Esportivo Brasil, nós falamos com o Luiz Henrique, disparado. Disparado o jogador que buscou, criou as melhores oportunidades e deu um gás novo nessa equipe tão apática do Grêmio Esportivo Brasil. É verdade. Um abraço aqui ouvindo a gente. Olha quem mandou o alô aqui. É o Jandir. Valeu, Jandir. Obrigado. 48, 99, 162, 86, 89. Anson sobe, tira. Ela sobra aqui com o Bruno Matias. Matias para o Luiz Henrique, dois em cima dele. Tentou fazer a finta, caiu, pediu a foto, não ouvi nada. Ela sobra com o Potiguar. Potiguar inverte com o Pecanhoto na direção de Zé Carlos. Vai terminar o jogo já já. 48, mais um minuto. O Brusque está na próxima fase da Copa do Brasil. O Brasil de pelotas precisa de dois gols para levar o jogo para os pênaltis. Lá vem Edilson. Acelerou. Imprimiu velocidade. Tem que fazer o break, não. O toque é para Emerson Matins. Emerson Matins não chegou primeiro. Chega o Zagueiro. A foto está marcada. O Abdo está marcando. É posse de bola para o Grêmio Esportivo Brasil. 48 e 30, mais 30 segundos o Brusque. O Brusque vai para a quarta fase da Copa do Brasil. O Brusque vai representar o estado de Santa Catarina na próxima fase da Copa do Brasil. 48 e 50. Já já vai terminar o jogo. Wagner Rui, olhou para o cronômetro. Vai terminar o espetáculo do estado de Augusto Bauer. Vai explodir o torcedor. Ouvindo a Rádio CM. Acompanhando o som do futebol da web. Apita o árbitro. Para fazer história. Para fazer história. Para embolsar. Para encher o bolso. Para mostrar que o futebol castarinense tem representante na Copa do Brasil. Para vencer o nosso time faz creio. Com gol de Marco Antônio aos 38 minutos do primeiro tempo. Um show de foguetório do estado de Augusto Bauer. Um show de foguetório do estado de Augusto Bauer. Também se não passa, esse foguete ia ser só para o Natal do ano que vem, hein, Douglas? Esperaram cinco meses esse foguete. Já estava marcado lá para março, né? Acabou dando toda essa questão da pandemia. E o foguete da classificação merecido foi soltado. E a torcida do bruscão está feliz e está contente com mais uma classificação. Mais um passo. De passo em passo está chegando. De classificação inédita. Novamente agora para a quarta fase da Copa do Brasil, Caixa. É verdade. O Brusque está na próxima fase da Copa do Brasil. Vence o Grêmio Esportivo Brasil pelo placar de a zero. Marco Antônio no primeiro tempo aos 38 minutos. O Brusque agora olha amanhã atentamente a possibilidade dos adversários. Temos aí alguns nomes, alguns times que já se classificaram para a próxima fase. Esta somente o jogo entre São José e Atlético Goianiense que jogam lá em Porto Alegre, lá no Passo da Areira, no Francisco Noveleto. Douglas. As nove e meia da noite é a última partida que fecha essa terceira fase da Copa do Brasil. O Brusque beliscou então e conseguiu esta penúltima vaga entre os dez classificados para a quarta fase. Que teve essa vitória merecida em cima do Grêmio Esportivo Brasil. Vitória no Rio Grande do Sul pelo placar de uma a zero. E vitória aqui no Augusto Bauer também pelo placar de uma a zero. Vamos passar os classificados então, Caixa? Diga aí. Vamos lá, passando os classificados até o momento para a quarta fase da Copa do Brasil 2020 e que faturaram dois milhões na conta bancária com a classificação. Então atenção, torcedor. Pode ser adversário do Brusque amanhã no sorteio. Jogos marcados para este mês de setembro. Dezesseis e vinte e três, Caixa, confere. Isso, dezesseis e vinte e três. Juventude. De setembro, isso. Juventude joga a Série B. Isso. Botafogo. Joga a Série A. Brusque, que está na Série C. CRB. Está na Série B. Fluminense. Série A. São José é o Atlético Goianiense, mas com uma boa vantagem para o Atlético Goianiense. É, o São José que é da C e o Atlético Goianiense que é da Série A. Ceará. Ceará da Série A. Ponte Preta. Série B. Vascão. Série A. E o América Mineiro. Série B. Não é vida fácil não, né, querido? Vamos fazer um prognóstico aqui em relação ao que pode pintar e aparecer. E eu vou colocar o Atlético Goianiense. Tu quer o... Eu acho que o Atlético Goianiense vai... Tu acha que passa? Passa. Eu acho que o Atlético Goianiense vai conseguir aí. O São José ganhou do Brusque lá, tudo bem? O que pode fazer a diferença? Só falando um pouquinho sobre o jogo lá agora que vai começar às vinte e uma e trinta e você... É o Sintético, né? Exato. É o Sintético. Exato. Lá o Sintético é danado, né? É danado. Enfim, mas é a última vaga aí que falta para a equipe... Para uma equipe complementar, essa das dez equipes para a quarta fase. É. Viu? Falando, Caxi, em relação ao bicho papão, o que pode vir? Botafogo, Vasco... Flu. Fluminense. Eu acho que são os três que acabam tendo aí o bicho papão em relação a essa... São times de Série A, né? São times de Série A. O Ceará também. O Ceará também é um time muito forte, né? Mas eu colocaria o Ceará no pote intermediário. É. Eu colocaria o Ceará com... Um degrau abaixo, então. Um degrau abaixo, que Vasco, que Botafogo e que Fluminense. É. E o Ceará. Agora esperar. Agora esperar. Eu colocaria Ceará, América Mineiro, Ponte Preta, o Juventude... Atlético Goianiense. Atlético Goianiense passar nesse pote intermediário. Certo. E aí, de bom, de bom, o CRB da vida. O CRB. Ou então, se o São José reverter a situação lá, né? O São José reverter também seria maravilhoso. Muito bom, é verdade. Oito da noite e cinquenta e quatro minutos. Oito da noite e cinquenta e quatro minutos, hora certa do Brasil. É, são oito e cinquenta e quatro. Pra encaminhar aqui, pra encaminhar a nossa jornada esportiva, já agradecendo uma galera imensa que esteve conosco no nosso Facebook. O resultado foi justo. A vitória, a classificação ficou em boas mãos, Douglas Atchson. A classificação ficou merecida. O resultado aí das duas partidas comprovou, Caixa Ouvintes da Rádio UCM, que o Brusque vive um bom momento e vai ser difícil parar o Brusque nesta competição da Copa do Brasil. Tu acha que é difícil? Eu acho difícil. Já tem uma fase mais doída na frente. Mas é difícil assim mesmo. É. Eu colocando, tirando esses adversários que eu falei que o Botafogo e Vasco e Fluminense, o restante, o Brusque bate de igual pra igual. Olha, lembrando, pra quem está nos acompanhando agora, quem passar da próxima fase vai pras oitavas de final. Aí já vem lá, já vem Flamengo, já vem Corinthians, já vem Grêmio Internacional. Na próxima fase, então, essas são dez, classificam cinco, correto? Isso, cinco, aí entra... Oito, mais oito da Libertadores. Isso, mais três, que é o campeão da Copa Verde, que é o Cuiabá, o campeão da Copa do Nordeste, que é o Fortaleza, e o campeão brasileiro da Série B do ano passado, que é o Bragantino. Isso aí, fechando então as dezesseis equipes. Então, se o Brusque, que tem chance, sim, sabemos a dificuldade, mas de passar aí para as oitavas, imaginou? É. É possível. É possível, mas vamos lá, vamos lá, vamos falar aqui do jogo. Foi justo pra cá, Douglas? Foi um placar justo, placar de um a zero, o Brusque soube jogar e administrar o resultado. Repito, não foi uma atuação empolgante em relação a oportunidades, movimentação e intensidade da equipe do Brusque, mas conseguiu manter aí o futebol necessário para vencer o apagado e apático Grêmio Esportivo Brasil. O Brusque que começou aí no primeiro tempo com boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, buscando muito a movimentação do Ayrton, que é uma válvula de escape muito boa pelo lado esquerdo, mostrando toda a sua qualidade na tabela, toda a sua qualidade no cruzamento, de onde saiu o gol da vitória da equipe do Brusque nessa noite. Numa jogada pelo lado esquerdo, o Ayrton foi no franco, foi no fundo, cruzou na cabeça do Marco Antônio. O Ayrton tem muita qualidade e o Edilson também, no lado direito, eu gosto também dessa qualidade do Edilson na sua chegada na ponta, no fundo do campo para o cruzamento. Ayrton cruzou, o Marco Antônio fez o gol de cabeça e estigou o caixa, se você notou, houve uma tranquilidade ainda maior para a equipe do Brusque. E aí o desespero acabou batendo na equipe do Grêmio Esportivo Brasil, sabendo que precisava no mínimo virar o resultado para ter a chance de disputa de pênaltis. O técnico Emerson Maria, sabendo disso, fez mudanças no intervalo, o Delator reentrou, mas com poucos minutos depois houve uma expulsão justa, Delator acabou agredindo o Everton alemão e teve o vermelho direto para o atacante da equipe do Grêmio Esportivo Brasil. Bom, se com 11 já estava complicado para o time gaúcho, com 10 realmente complicou ainda mais. E o Brusque conseguiu construir a sua jogada sabendo, fechando bem espaço atrás e saindo no contra-ataque, buscou aí esses espaços. Teve oportunidade após a expulsão, teve com o Zé Matheus errando um gol, onde deveria ter colocado, chapado a bola ao invés de ter batido forte. Teve outras oportunidades com o próprio Marco Antônio, mas não conseguiu concluir e com isso não conseguiu matar logo de vez a partida, fazendo 2x0. Depois houve a segunda expulsão justa novamente, o segundo cartão amarelo para o atacante Bruno Santos, uma falta em cima do Edilson. Aí depois, realmente, depois desse resultado, acabou se indo de vez a esperança do time gaúcho. Aí o Brusque, com as alterações do técnico... Aí deitou em cima da bola, né? Deitou. Acabou só fazendo o tempo passar e com isso chegou ao final da partida, com a classificação merecida e realmente um resultado histórico. Pena estarmos vivendo este momento, né, Caixa? É, sem a presença do torcedor, né? Sem a presença do torcedor. Mas, mesmo assim, com o Brusque chegando a uma final do campeonato catarinense depois de muitos anos e com a classificação inédita, uma quarta fase, mesmo sem a presença do torcedor, tem que ser comemorado e o torcedor tem que estar realmente orgulhoso de tudo que está acontecendo com o Brusque nas temporadas, nas duas últimas temporadas, especialmente. Sabendo da qualidade do Brusque, pode sim fazer algo melhor ainda na quarta fase. Eu acredito que o Brusque pode conseguir essa classificação, seja o adversário que vier, seja o adversário de série A, B ou C, o Brusque pode com certeza fazer aí uma classificação inédita lá para as oitavas de final. É, valeu. Tá, sou otimista demais. É isso aí, é o futebol, é o futebol. Mas com o Brusque tá jogando, tá jogando, tá jogando bem, é verdade. Jogando bem com um futebol dessa maneira, um futebol convincente, eu acredito que não custa sonhar realmente nessa classificação pra uma quarta fase. É, é verdade. Pra uma oitava. Uma quinta fase, oitava fase, né? Douglas, forte abraço e até a próxima, Douglas. Muito obrigado, Clodoaldo Cacha e todos os ouvintes da Rádio UCM Esportes. Sempre é um prazer enorme estar com a sintonia da Rádio UCM Esportes. Agradecendo a sua audiência. Agradecendo o mal em peso, hein? Ah, o pessoal do Rio Grande tava na terceira. Tava na torcida. Pelo Brusque, né? Esqueceram o grande esportivo Brasil e se tornaram torcedores do Brusque hoje, viu? É que Pelotas é longe, né? É longe, é longe. Pelotas. Tá certo. Um abraço, querido. Abraço, boa semana. Valeu, até o Douglas Atchson que esteve trazendo informações e comentando. É hora de ir pra casa, é hora de decolar. Deu Brusque. Marco Antônio Marconso, 38 do primeiro tempo, Brusque 1. Brasil de Pelotas ou Grêmio Esportivo Brasil 0. E você acompanhou no som da Rádio UCM, no Facebook, Rádio UCM, no canal internacional, no www.radiocmsportes.com, também no aplicativo UCM, também no Rádios Net. Obrigado, galera, pelo carinho e pela sua audiência. Clodaldo Pereira esteve na narração com Douglas Atchson, o Internacional. Matheus França esteve trazendo o som no Facebook, fazendo o som gostoso pra você do futebol da Copa do Brasil. Deu Brusque, galera! Amanhã, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o sorteio, o sorteio da quarta fase. E o Brusque tá lá, esperando o seu adversário, pra saber quem pega, pra saber aonde joga, pra saber com quem joga. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, torcedor. Obrigado, galera, ligado no Sons Aço da CM. Valeu, galera, bom descanso pra todo mundo. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Hoje, no Estádio Augusto Bauer, nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Pra fazer história, o Brusque vence o Grêmio Esportivo Brasil por 1 a 0. Marco Antônio, o Imperador, o camisa número 11 foi pra rede. Tchau, galera. Boa noite, gente do rádio. Boa noite, galera do futebol. A você, uma sexta-feira, acima do ótimo, gente da bola! Ela é linda. Cabelos loiros, longos e sedosos. Cabelos, ela abre a porta e entra no box. Água cai molhando os cabelos. Ela derrama o shampoo na palma da mão. Os cabelos agora estão cheios de espuma. A espuma começa a escorrer. Os cabelos são enxaguados. Ela fecha a água, se enrola na toalha e sai. De repente, a toalha cai. O quê? A mina é homem! Tô fora! No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fiquem ligado. Anuncie no rádio. Chegou o aplicativo Garupa. Chame agora seu motorista. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Baixe agora e conheça o Garupa Clássico. O Garupa Executivo. O Garupa Empresa. Garupa Objeto. O Garupa Pet. O Garupa Kids. Garupa. Acesse o nosso site. www.garupa.co Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. É cooperando que a gente cresce. É somando forças que tudo acontece. Pra uma vida financeira diferente. Vem multiplicar. Vem crescer com a gente. Vem cooperar. Realizar. Se cobre...